Bom dia, colegas da Feucruz, bom dia, convidados, autoridades públicas presentes, autoridades e representantes da sociedade civil, colegas da presidência em especial, Nísia, Paulo Gadelha, deputados, representantes parlamentares, representantes da justiça, representantes, todos os representantes que convidamos aqui, eu queria pedir a todos e todas que pudessem o máximo possível, com a maior paciência do mundo, se localizarem, por favor, tentar se localizar, tentamos organizar aqui o auditório da melhor forma possível e certamente essa cerimônia aqui, concorrida, está nos trazendo muita alegria na Feucruz, eu sou Valcler, chefe de gabinete da presidência da Feucruz e nós queríamos dar início à cerimônia e, obviamente, querendo pedir para as pessoas que possam se acomodar aos poucos aí nos lugares vagos para a gente dar início à nossa cerimônia. Queria pedir aqui ao pessoal que está aqui na minha lateral, aqui à direita, que possa se acomodar e, daqui a pouquinho, fazer e também dali. Por favor, o pessoal se acomodar, porque a gente vai ter uma cantoria para não impedir aí o nosso pessoal que está filmando, para poder exibir as nossas performances que estamos executando aí. Então, vou passar a palavra aqui para Inês, nossa mestre de cerimônias, que vai dar início à nossa cerimônia. Temos aqui também nossa tradutora de Libras, para que todos possam ter acesso aos nossos discursos, nossas falas aqui. Tenham uma bela cerimônia, divirtam-se, alegrem-se e a Feucruz é de todos vocês. Um abraço. Bom dia para todos. Está aí, né? Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos à solididade de transmissão de cargo de presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Bom dia, senhoras e senhores. 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 Não, é para a gente ver. Bom dia, senhoras e senhores. 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 Ai, quem? Por que não? Por que não? Ela pensa em casamento, nunca mais fui à escola Sem lenço e sem documento, eu vou Eu tomo uma quarta-tória, ela pensa em casamento Uma canção me consola, eu vou Ele conduz em nomes, telefones e secos E não me sem telefone no coração do Brasil Ela pensa em casamento, eu vou Eu vou te encher, ela pensa em casamento Eu vou te encher, ela pensa em casamento O sol é tão bonito, eu vou Eu vou te encher, ela pensa em casamento Acabamos de assistir a apresentação do coral da Fiocruz Com regência de Paulo Malaguti E coordenação de Maria Clara Barbosa Música Alegria, Alegria de Caetano Veloso Pela primeira vez em 116 anos de sua existência A Fundação Oswaldo Cruz tem como presidente Uma mulher A pesquisadora e doutora em sociologia Mísia Trindade Lima Essa solenidade também marca a despedida Do doutor Paulo Gadelha Após oito anos como presidente dessa instituição Mãos entrelaçadas tecem séculos em teias de fios farpados Prisão de anjos eternizados Somos etéreas, flores fugazes Pirilambos da vida pela vida alinhavadas Assim evoco Bárbara, Cecília, Estela, Enriqueta, Eleodora Cantemos juntas a nossa felicidade Brindemos uníssonas a nossa liberdade Virgínia Schall Convidamos agora para o ato econômico interreligioso As seguintes lideranças religiosas Mãe Beata de Emanjá e Alorixá do Candomblé Defensora de Direitos Maria das Graças de Oliveira Nascimento Do Movimento Interreligioso do Rio de Janeiro Rafael Soares de Oliveira Ogão do Terreiro da Casa Branca E diretor executivo do Coenoninha Presença Ecumênica E serviço ACT Aliança Diácono Marcio Galvão Representando a Arquidiocese do Rio de Janeiro Pastor José Roberto da Igreja Presbiteriana Unida Representando a Igreja Evangélica Baba Lorixá Renato Rodrigues Representando o interlocutor da Comissão de Combate Intolerância Religiosa Babaloá Ivanir dos Santos Fabiane Gaspar Assessora de Projetos da Área de Relações Externas do SERJ Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro Og Sperle da União Wicca do Brasil Cheikh Mohamed Mahid do Centro Cultural Imã Hussein Fátima Dantas, sacerdotista do Templo Umbandista Vovó Maria Conga do Congo Presidente da Congração Espírita Umbandista do Brasil E fundadora da Comissão de Intolerância Religiosa Baba Lorixá Elias Jansan do Ilea Sheffon E professora Patrícia Tomaskin Da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro Nesse momento Nós gostaríamos de pedir a todas e todos Nos lembrando nesse momento De desumanização generalizada Pedir a todos e a todas que nos demos as mãos Lembrando que é a gente que está do seu lado E que façamos o silêncio possível De reverência à crença E à não crença De todos que aqui estão presentes É um ato especial Onde religiosos Estão diante da comunidade científica Que nós sabemos É uma longa E difícil convivência Nosso papel aqui Como religiosas e religiosos É estar presentes Como vós Por um Estado laico Como vós Por um Estado Que defenda o direito De todas e todas Independente De ter crença De não ter crença Independente De qualquer outra forma De identidade pública E cidadã Mais uma vez Bom dia A todos e a todas E que envoltos A esta natureza Por este ato Tenhamos juntos O grande discernimento Que o nosso país E a nossa cidade Mais do que nunca Precisa da saúde E que as religiões E que todos os provedores Dessa mesma saúde Possamos nos unir Em respeito Em pensamento E em graça Que a natureza Desse espaço Possa ser fértil A esse novo mandato E que nos abençoe A todos nós Em nome da doutrina espírita Que tem como base A natureza A ciência A filosofia E a religião Moral Nesse aspecto Sabemos que a ciência Contribuiu muito Para o progresso Da humanidade Falta investir Intensamente Nos valores morais E filosóficos A religião Para lembrarmos Da moral Das consequências Do comportamento humano E a filosofia Para lembrarmos De onde viemos E para onde nós vamos E para reforçar A doutrina espírita O espiritismo Os representantes Apoiam essa nova missão Da Nísia E a todos os trabalhadores Todos aqueles envolvidos Na saúde A toda a nossa A sociedade brasileira Que precisa Dessa crença Num futuro melhor Num consolo E uma esperança Obrigada Bom dia irmãos Bom dia irmãs Eu fui convidado Para estar aqui E soube que haveriam Muitas pessoas E eu fiquei com medo De que por haver Muitas pessoas Nem todos pudessem falar E fiquei feliz Porque tive essa oportunidade Porque meu coração Está realmente cheio De alegria Por estar aqui Doutora Nísia A minha vida Está muito entrelaçada Com a vida da Fiocruz Minha esposa É uma bióloga Que trabalhou aqui Por 27 anos Se aposentou Há dois anos Meus filhos Foram criados Na creche Onde aprenderam A respeitar As religiões As cores As situações financeiras O contexto familiar De todo mundo Isso influencia eles Até hoje Por causa das coisas Que eles aprenderam Eu me lembro Aqui até fiz uma colinha Para não esquecer ninguém Sérgio Aroca Doutor Akira Doutor Herman Morel Eloy Paulo Bus Doutor Gadelha Durante a presidência De todas essas pessoas Eu pude vir diariamente Na Fiocruz Até que tivesse um ônibus Para levar os funcionários Eu trazia Levava a minha esposa Todo dia De forma que eu fico Muito feliz por estar aqui Porque não só é a primeira vez Que é uma presidente mulher Mas é a primeira vez Que a presidência Começa com um culto Como esse E isso mostra Que é perfeitamente possível Juntar fé e ciência Inteligência E espiritualidade Para enfrentar As dificuldades Que a nossa sociedade Enfrenta Por outro lado Doutora Eu fiquei pensando Começando assim O seu trabalho A senhora começa muito bem Mas o começo Não é garantia de sucesso Eu sei disso Porque eu tive na posse De vários governadores E prefeitos Da nossa cidade E nosso estado E no começo Dizem isso A gente sempre ora Intercede Mas é preciso Que esse começo Pedindo a sabedoria E a bênção de Deus Seja reproduzido No dia a dia E que Deus a ilumine A abençoe E a inspire Para que assim como A senhora está se lembrando De Deus No início da sua presidência A senhora se lembre Dele diariamente E da forma como Quer que a senhora o chame A senhora o busque E peça nele sabedoria Que a gente pense Em apoiar o trabalho De capilania Para os enfermos Minha esposa trabalhou No Evandro Chagas E a gente viu Quantas pessoas enfermas Eram tão bem tratadas Do ponto de vista médico Mas muitas vezes Lhe faltava uma capilania Uma oração Um consolo Que a gente possa Como estamos fazendo aqui agora Ter um tempo de presidência Onde a fé E a ciência Possam caminhar juntos Muito obrigado pelo convite Deus lhe abençoe E conte conosco Bom dia a todas e a todos Eu quero agradecer Em nome da comunidade judaica O convite para a gente estar aqui A comunidade judaica Ela se baseia Num tripé Que é Que é Estudo Trabalho E justiça social E a gente tem uma oração Que é dita Todos os dias Pela manhã Três vezes ao dia Para aqueles que são religiosos Porque nós não somos Uma religião Nós somos um povo Uma etnia Então nós temos Judeus religiosos E judeus laicos E eu vou falar então Da cultura judaica A principal oração É o Shema Yisrael E o Shema Yisrael Ele fala De três coisas Muito importantes Ele fala do ensino Da importância de ensinar Aos filhos e filhas Da importância Da gente ter essa consciência Quando a gente acorda Quando a gente vai dormir E também no caminho Que a gente nunca esqueça Desse tripé Estudo, trabalho E justiça social No nosso caminho E ao contrário Do que falou o padre Eu vou pedir para a nossa presidente Esquecer Deus Como os judeus fizeram A gente fez uma aliança No início E depois disso A gente foi cuidar da vida E é da vida Que a Feocruz cuida Então que esse ato Possa lhe dar a tranquilidade De que as pessoas de fé Estão com você E que daqui por diante É a luta pela vida Tão importante para a gente Queria que alguém Segurasse aqui o microfone Se a Nisa puder levantar Por favor Eu vou fazer a benção judaica Dos filhos E filhas Pode ser Se você puder subir Não, não, não Nisa Ela fica aí Ela está subendo É melhor ela subir Essa é uma benção Que pede Que Deus E todas as forças Do universo Protejam a pessoa No seu acordar No seu deitar No seu caminho Graça, pode me ajudar Graça, pode me ajudar Graça, pode me ajudar Graça, também Todo mundo pode me ajudar Vou fazer uma benção Essa é a Sukkot Shalom A tenda de paz Que a gente faz no judaísmo No dia mais sagrado nosso No final do Yom Kippur E agora Vamos nos concentrar Para fazer uma benção Para a Nisa Para que o caminho dela Seja só Que Deus te abençoe Que Deus volte sua face Para você E te eduque Que Deus volte sua face Para você Te proteja E te ilumine Que assim seja Amém Bom, agora que subiu Está com a gente Vamos aproveitar a oportunidade Bom Sobre esse sol E sobre essa lua E sobre todos esses astros Que estão ocultos Eu represento O movimento interligioso Do Rio de Janeiro Represento as tradições Represento os que tem crença E os que não tem também Então qual é a importância Desse momento A importância desse momento É mostrar Que a espiritualidade Esteve sempre presente Em todas as tradições Em todas as pessoas De uma forma ou de outra Então o movimento interligioso Ele trabalha Sobre Sobre Vamos dizer Me falta a palavra Trabalha com o propósito De que a gente Pode sim Ter diálogo Pode sim Conversar Pode sim Conhecer E afastar muito Dos preconceitos Então Eu peço Aos Deus De muitos e muitos nomes Que continue Fazendo com que Essa fundação Aqui Continue O seu papel De resistência Resiliência Porque esse é o caminho Que vai nos tornar Cada vez mais feliz Porque não há felicidade Se não houver Uma divisão justa De toda De toda A nossa fortuna Que é uma fortuna Maravilhosa Então Que Deus Pai e mãe Repito De novo De muitos e muitos nomes Ilumine A fundação No sentido Que através Dessa gestão De outras Que passaram Vão passar por aqui Mantenham Esse legado De liberdade E de democracia Porque esse é o nosso caminho Antes da bênção final Peço pedir perdão Para quebrar o protocolo Na minha fala Eu me esqueci De agradecer Porque eu estava aqui Com o Sérgio Arouca Na presidência Quando voltaram Aqueles 12 pesquisadores Que haviam sido expulsos Do país E eu queria Homenageá-los Lembrar deles E em nome deles Agradecer a todos vocês Que tem dedicado A sua vida E seu conhecimento A serviço dessa instituição Muito obrigado Após a sua vida Após todas essas colocações Temos que realmente dar graças A essa união Das representações religiosas Abençoando Abençoando Com as suas bênçãos E empenhamos E empenhamos as mãos E empenhamos as mãos E o objetivo E as suas pesquisas Dessa fundação E a essa gestão Amém Agradecemos a comissão De combate à intolerância religiosa Pela colaboração Na organização E a todas as lideranças Presentes Neste belo ato Agora eu vou fazer Uma pequena quebra De protocolo E sugerir Por conta desse calor Tão grande Que está fazendo Que aos homens Que se sentirem à vontade Que podem retirar o paletó E ficarem um pouco Mais confortáveis Diante da inquisição Em 22 de junho De 1633 Galileu renega Sua doutrina Do movimento da terra Diante da inquisição Em 22 de junho De 1633 Galileu Galilei Renega A sua doutrina Do movimento da terra Ele está há 23 dias Na prisão Ele não vai renegar Quem não sabe a verdade É um estúpido E mais nada Mas quem sabe a verdade E diz que é mentira Esse é um presidente Senhores Daqui a pouco O senhor Galileu Estará aqui Ele foi solto Espera-se que o senhor Galileu renegue Às 5 horas Numa sessão Da inquisição O sino de São Marcos Vai tocar E o texto De retratação Será anunciado Publicamente O sol É o centro Do universo Imóvel Em seu lugar A terra não é o centro E nem está imóvel E foi Galileu Galilei Quem nos ensinou Nada Passaram-se 3 minutos A 5 Ele resistiu Ele não renega Felizes que somos Portanto a força Não resolveu Portanto a estupidez Será vencida Portanto o homem Não teme a morte O sino de São Marcos Ele não foi Excomungado Graças a Deus Eu Galileu Galilei Professor de Matemática E Física Na Universidade De Florença Abjuro Que ensinei Que o sol Seja o centro Do universo Imóvel Em seu lugar E que a terra Não seja o centro Nem imóvel De coração sincero E fé Não fingida Eu detesto Maldigo E abjuro Todos estes enganos E estas heresias Assim como Quaisquer outros Enganos E pensamentos Contrários A Santa Igreja Esponja de vinho Comedor de lesmas Salvou a sua pele Bem amada Infeliz da terra Que não tem heróis Não Infeliz É a terra Que precisa de heróis 1633 Galileu Galilei É prisioneiro Da igreja Em uma casa De campo Até a sua morte Recebe a visita De André Sua antiga discípula Boa noite É Andréia É O senhor Quer que ela vá embora Mande entrar Não estou gostando disso Não tem perigo Foi aluna dele De modo que agora É inimiga dele Eu Para trabalhar em ciência Resolvi me mudar Para a Holanda Entendo Os meus superiores Esperam para breve A minha recuperação Espiritual Andréia Eu voltei a escrever Ah é Eu terminei os discursos Os diálogos Sobre as duas Novas ciências Aqui Estão aqui Isso vai fundar Uma nova física Esconda Esconda logo E tome cuidado Ao atravessar A fronteira da Alemanha O senhor escondeu A verdade diante Do inimigo Também no campo Da ética O senhor estava Séculos adiante De nós Expliquei isso Andréia O senhor Galileu O senhor conquistou O sossego necessário Para escrever Uma obra de ciência Que ninguém mais Poderia escrever Se o senhor Tivesse acabado Em chamas na fogueira Eles é que teriam vencido Eles venceram E não existe isso De obra de ciência Que somente um homem Possa escrever Então por que o senhor Abjurou Eu abjurei Porque eu tive medo Da dor física Eles me mostraram Os instrumentos De tortura O medo Da morte É humano Fraquezas humanas Não tem nada A ver com ciência Não Não Minha cara Andréia A prática Da ciência Me parece Exigir Uma notável Coragem Ela negocia Com o saber Obtido através Da dúvida Negociando o saber A respeito De tudo E para todos Ela procura fazer Com que todos Duvidem O nosso recurso novo A dúvida Encantou o grande público Que arrancou o telescópio De nossas mãos Para apontá-lo Para os seus carrascos Seremos ainda Cientistas Se nos desligarmos Da multidão Eu sustento Que a única Finalidade Da ciência Está em aliviar A canseira Da existência humana E se os cientistas Intimidados Pela prepotência Dos poderosos Acham que basta Montoar saber Por amor Ao saber A ciência Pode ser Transformada Em um aleijão E suas novas máquinas Serão novas aflições Nada mais Com o tempo O precipício Entre vocês E a humanidade Crescerá tanto Que um grito Alegre de vocês O grito De quem descobriu Uma coisa nova Responda A um grito Universal De horror 1637 O livro E a ciência De Galileu Rompem a fronteira italiana Distinto público A ciência Neste final Deixa as carreiras O solo nacional E nós que dela Precisamos mais Eu, tu, ele Nós ficamos Pra trás Meu vizinho A ciência Agora está Contigo Cuida dela Cuida bem Mas como amigo Senão Ela sobe Cresce Estoura E desce Nos come A todos E depois Esquece Fim Em 1970 Dez dos mais Renomados Cientistas Desta casa Eram caçados Pelo governo Militar E impedidos De continuarem Suas pesquisas Esse lamentável Episódio É conhecido Como Massacre De Manguinhos Em 1986 Serja Arouca Na época Presidente da Fiocruz Organiza uma cerimônia Para reintegrar Esses cientistas Caçados Essa cerimônia Que simboliza A redemocratização Da fundação Foi marcada Pela encenação De uma cena Da peça teatral A vida de Galileu De Bertolt Brecht Por Claudio Correia Castro Antônio Pedro E Paulo José Em 2016 Competou-se Trinta anos Deste marco Para celebrar Esta data A Fiocruz Através do Museu da Vida Produziu uma nova montagem Da peça De teatro de Brecht Que conta a história Do cientista Galileu Galilei Que luta Contra a arbitrariedade E contra o autoritarismo Para poder exercer Seu livre pensamento Esta nova montagem Teve a direção De Daniel Hetz E João Marcelo Pautino E produção De Geraldo Casadei Na lateral do palco Agora está um pouquinho Escondido Vocês podem acompanhar Também o artista gráfico Nicolau Melo Realizando um trabalho De grafite Com o tema Mulheres na Ciência Neste momento Convidamos para compor A mesa A presidente Da Fundação Oswaldo Cruz Nísia Trindade Lima Acompanhada Aplausos Acompanhada Acompanhada Do presidente Da Fundação Oswaldo Cruz De 2009 a 2017 Paulo Gadelha Aplausos 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 O secretário de Atenção A Saúde Do Ministério Da Saúde Nesse ato Representando O Ministro Ricardo Barros Doutor Francisco De Assis Figueiredo Aplausos Aplausos O governador Do Estado Do Ceará Camilo Santana Aplausos 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 O secretário De Estado De Saúde Do Rio de Janeiro Luiz Antônio Teixeira Júnior Aplausos Aplausos Representando o Conselho Superior da Fiocruz Eduardo Eugênio Gouveia Vieira Aplausos 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 O presidente do Conselho Nacional de Saúde Otávio Velho O acadêmico Paulo Buiz Representando o presidente da Academia Nacional de Medicina Aplausos A presidente das FOC Sindical Justelena Franco Aplausos Aplausos A coordenadora do projeto Beto Marias E representando as comunidades de Manguinhos Norma Maria de Souza Aplausos 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 E a coordenadora geral da Associação de Pós-Graduandos da Fiocruz Maria Fantinati Aplausos 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 Simão Sessim, o deputado federal Odorico Monteiro de Andrade, o deputado federal Celso Pancera, deputado federal Luiz Sérgio, o deputado federal Hugo Leal, o deputado estadual Carlos Mink, a deputada estadual enfermeira Rejane, o reitor da UFRJ Roberto Leher, o deputado estadual Valdeque Carneiro, o reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles Pires da Silva, a vice-reitora da Universidade Federal do Piauí, Nadir Nogueira, o presidente da Abrasco, Gastão Wagner, o presidente da Faperge, Augusto Raup, a presidente do ISAGS, Karina Vance, o representante da UNFPA no Brasil, Jaime Nadal, o diretor-presidente da ANS, João Carlos Abraão, Marcelo Moraes, representando o CNPq, Alejandro Costa, representando a Organização Mundial da Saúde, Ana Tereza Camargo, representando o SEBS, Lúcia Mendonça Previato, representando a Academia Brasileira de Ciências, Alberto Venancio Filho, representando a Academia Brasileira de Letras e Bianca Fernandes, representando a comunidade LGBT. Neste momento, ouviremos a execução do Hino Nacional pelo Coral Fiocruz. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto para os dois valentes. Ouviram do conspirandas mais desplacidas, de um povo alemão com prato retomante, e um sol dá em verdade raios fúlgidos, brilhou no céu da mátith timelines n'estante. Se o melhor dessa é igualdade Conseguimos conquistar com braços mortos Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso bem com a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de um sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu visório límpido A imagem do cruzeiro respondesse Gigante pela própria natureza És vela, és forte, padre do colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada, entre outras vilas No Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mais gentil Pátria amada, Brasil Feitado eternamente em vez de esplêndido Ao som do mar, à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Tudo é terra, mas que a vida Teus sonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida e teu senho mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno Brasil, ó pátria amada Nos filhos deste sol, és mais gentil Pátria amada, Brasil Agradecemos a presença das seguintes autoridades Sandra Quintela, do PACS Heloísa Maria Bertol Domingues Representando o Museu de Astronomia e Ciências Afins Carlos Roberto Pinto Pereira Representando a Associação de Fisioterapeutas do Brasil José Genor, ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde Denise Flávio, presidente da Associação Brasileira de Farmacêuticos Júlio César Moreira, representando o NPI Alexandro Rodrigues Baiense, representando o Conselho Federal de Farmácia Fernando Riso, presidente do Instituto Nacional de Tecnologia Vilma Câmara, representando a Associação Brasileira de Alzeheimer Ulisses de Mello Amorim, secretário de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde Nádia Matos Ramalho, representante do CONFEM no Rio de Janeiro André Spitz, do COEP, Rede Nacional de Mobilização Social Kenneth Camargo, representando a UERJ Aplausos 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 Jorge Salli Darzi, presidente da Federação Nacional dos Médicos, Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde, Pedro Vasconcelos, diretor do Instituto Evandro Chagas, Roberto Medronho, da UFRJ, Euclides Ares de Castilho, ex-presidente da Fiocruz, Carmen Lúcia Gomes, representando o FUNED, Nilceia Freire, membro do Conselho Superior da Fiocruz, Ricardo Wagner-Rigue de Toledo, diretor da CODEMIG, Augusto Gadelha, diretor do LNCC, Eduardo Prisco, representando o Ministério das Relações Exteriores, Diva Lúcia Conde, presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, Reinaldo Guimarães, da ABFINA, Cláudia da Silva Lunardi, representante do Secretário Municipal de Saúde, Nádia Amados Ramalho, representante do Conselho Federal de Enfermagem, Ernei Felício, do Conselho Superior da Fiocruz, Belarmina Eduardo, representando a Embaixada de Angola em Brasília, Nelci Ferreira, representante do Conselho Federal de Nutricionistas, Maria Lúcia, diretora do Hospital Federal do Andaraí, Nelson Narron, presidente do CREMERG, Juliana Acosta, da CONTAG, e Wanderlei de Souza, da FINEP, presidente da FINEP. Com a palavra, a senhora Maria Fantinat. Bom dia a todos na mesa, especialmente para a doutora Nízia, a nova presidente da Fiocruz. Bom dia a todos os representantes aqui presentes. Bom dia a todos os servidores aposentados e um bom dia especialmente para os estudantes, os quais eu represento e, por isso, estou aqui sentada à mesa. É com muita honra que eu acompanho a mesa hoje para saudar a nova presidente eleita da Fiocruz e gostaria de desejar para a doutora Nízia muita garra, força e sabedoria, pois ela assume a presidência da Fiocruz num momento muito difícil, um momento de grave crise no estado do Rio de Janeiro, que nos impacta diretamente, a exemplo disso, a Faperge, que financia muitos projetos de pesquisa na nossa instituição, fomenta a bolsa de muitos dos nossos estudantes, que por sinal continuam com dois meses de bolsa em atraso, mas momento difícil também para a ciência do Brasil como um todo, onde cortes são feitos gradativamente em órgãos de extrema importância como o CNPq e a Faperge, cortes estes que também nos impactam diretamente na produção do conhecimento e da ciência do nosso país. Esses órgãos que, em momentos de crise, deveriam estar recebendo muito mais investimentos pelo seu perfil estratégico, na verdade, continuam sendo gradativamente mutilados. Mas, doutora Anísia, gostaríamos de parabenizar a sua eleição como primeira mulher presidenta da Fiocruz, que foi eleita democraticamente pelos servidores dessa casa. Os estudantes não votam, eu espero que isso seja uma questão de tempo, mas nos colocamos à disposição para lutar na defesa da democracia e para brigar e resistir em defesa da Fiocruz, a Fiocruz, ela cumpre um papel chave na promoção da saúde do Brasil e tem reconhecimento internacional nas suas pesquisas, vem atuando veementemente no combate de doenças e na produção de conhecimento e de recursos humanos. Por isso, nós estudantes brigaremos junto com a presidente da Fiocruz e com todos os nossos servidores contra epidemias, contra crises políticas, contra as crises financeiras, para que possamos continuar tendo orgulho de colocarmos nossos crachais diariamente, sejam eles verdes, azuis ou laranjas. No mais, doutora Anísia, que você faça uma boa condução da nossa instituição nos próximos anos e que esta mesa, reunindo representantes dos estudantes, representantes dos servidores e representantes do nosso governo, seja uma realidade para que possamos avançar e buscar desenvolvimento social e qualidade de vida para a população do nosso país. Gostaria de registrar e agradecer a presença também do presidente do Butantan, doutor Jorge Calil e do doutor Júlio da Tecpar. Com a palavra, a senhora Norma Maria de Souza. Bom dia a todos e a todas, a todas primeiro, né? Eu sou Norma Maria, sou da comunidade de Manguinhos. Gostaria também, em primeiro lugar, agradecer a essa mesa e a nossa presidente Nísia Trindade por ser a primeira mulher a estar de frente na presidência da fundação, onde eu considero a minha casa por morar nas favelas ao entorno. Sinto essa casa como se fosse minha mãe. Então, estou aqui representando a comunidade de Manguinhos e, mais precisamente, o Projeto Marias, que eu vou ser bem breve, o Projeto Marias, ele tem o objetivo aqui em Manguinhos de fomentar o empoderamento nas mães de pessoas com deficiência, ou seja, nos familiares. Eu digo as mães porque as mulheres são as que tomam a força nessa jornada tão difícil que é ter um filho especial. Então, o Projeto Marias é um projeto que não tem ajuda financeira, mas a gente, juntas, consegue se empoderar das leis que já existem e dar uma melhor qualidade de vida para os nossos filhos, da comunidade, porque é muito difícil criar um filho com deficiência dentro da comunidade. Não vou me alongar muito, mas quero fazer uns agradecimentos. Quero ser bem breve, porque tem muita gente para falar. Então, não posso deixar de agradecer, já agradeci a mesa, o Projeto Marias, as mulheres estão aí, estou com cinco mulheres, está a Maria Abreu ali, a Eliane, está a Mayara Gonçalves, está a Lucília Borges ali também. Eu trouxe cinco mulheres também comigo. Gostaria que elas também ficassem um pouco aqui na frente para que a gente pudesse ver essas mulheres guerreiras que vêm levando esse projeto há mais de 14 anos comigo. Meu filho tem 18 anos, foi vítima de erro médico e tem paralisia cerebral. E eu gostaria de agradecer também a Associação de Moradores, que está também aqui presente. Manguinhas tem, é um complexo, mas é subdividido em várias associações, não vou citar todas. Então, são todos os presidentes e todos os moradores que puderam estar aqui presentes também, homenageando a Nízia Trindade, junto comigo. Gostaria de agradecer também a Asfoque, que sempre foi atuante na vida das pessoas aqui, desta casa, como Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Feocruz, e também trabalha com os projetos sociais dentro da comunidade. Gostaria também de agradecer o Museu da Vida, que também tem se tornado presente, na vida das pessoas da comunidade e do Projeto Marias. Os movimentos sociais que aqui estão na luta pela igualdade, na luta pelos direitos, não só das pessoas com deficiência, mas de todas as pessoas que moram na comunidade. E quero agradecer também o Conselho Comunitário, o Gabriel que está aí, desculpa, gente, é porque eu estava procurando o nome dele aqui, Gabriel Viana, ele representa o Conselho de Segurança Pública, que eu não poderia deixar de falar. Nós moramos numa comunidade extremamente violenta, e nossos jovens, eles têm sido dizimados nessa comunidade. Então, o Gabriel, ele vem como representante desse Conselho de Segurança Pública, para tentar amenizar um pouco a situação de conflito que a gente vive aqui dentro da comunidade, com a segurança pública que foi colocada dentro da comunidade, e muitas vezes não tem respeitado os nossos direitos como cidadãos. Gabriel Viana, tem todo o meu respeito. Não poderia deixar de falar também do CGI, que é um conselho gestor intersetorial, que reúne todos os setores ao entorno, escola, saúde, o CRAS, todos que são responsáveis pelas pessoas aqui do nosso território, que funciona aqui dentro da ENSP. E o CGS, que é o Conselho de Saúde também, que está também dentro da ENSP. É o Conselho de Saúde na qual eu sou conselheira. E eu gostaria de falar também para a doutora Nízia, parabenizar, senhora, pelo teu mandato. Eu sei que esse mandato vai ser difícil, porque a primeira mulher a estar de frente, nós tivemos recentemente tirada a nossa presidente Dilma, que votamos. E hoje... Eu não poderia deixar de falar que eu me senti extremamente traída, porque eu votei na Dilma e foram lá e tiraram. Então, hoje, eu tenho outra mulher de braço forte, chamada Nízia Trindade, dentro desta casa, que nós possamos estreitar ainda mais a nossa relação, porque ela não é médica. A Fiocruz é um centro de pesquisa, mas as pesquisas são para os seres humanos. E os seres humanos também têm que ser olhados. E eu confio na mão da nossa diretora, da Fiocruz, que ela é socióloga. É socióloga, né? É socióloga. E para cuidar de pobre, nada melhor do que uma socióloga. Antes de fazer uma pesquisa para cuidar de mim, olha por mim. Nós da comunidade não queremos ser objeto de pesquisa. Nós da comunidade queremos ser protagonista das nossas ações dentro desse território e ser respeitado como gente dentro e fora dessa instituição. Queremos uma instituição sem muros. Sempre teve sem muro. Eu sou testemunha, porque eu entro e saio dessa casa, como eu já disse, como se ela fosse minha, e desde pequenininha. Eu morei aqui na Varginha, bem do lado. Hoje eu já morei em todas essas comunidades ao entorno. Fui morando em todas. Hoje eu estou no Desub, que é o PAC que o governo anterior fez. E eu fui beneficiada num apartamento do PAC. Então, eu moro hoje no PAC. E, assim, como eu falei, não vou me alongar muito. Eu só... Senão eu vou falar aqui até amanhã. Porque eu fico emocionada. É tanta coisa para falar que a gente tem que se policiar nas palavras. A gente tem que restringir algumas falas. Até porque aqui não é o momento para ficar falando coisas que não têm nada a ver. Mas, outra vez, eu agradeço por estar nessa mesa e ser uma representante da comunidade de Manguinhos. Obrigada a todos. E, principalmente, a nossa doutora Nízia, que está aqui presente. Obrigada. Dia 8 é dia da mulher. Então, vamos festejar a primeira mulher presidente dessa casa. Obrigada. Obrigada. Com a palavra, a senhora Justelena Franco. Bom dia a todas e todos. Eu só queria fazer uma referência que a norma que representa o Projeto Marias, o ano passado, ela recebeu o prêmio de medalha carele que o sindicato oferece às pessoas que se destacam em defesa da democracia, dos direitos sociais. Então, eu acho que é muito justo ela estar aqui presente hoje. Bom, o modelo democrático participativo na Fiocruz é único, estratégico e reconhecido tanto a nível nacional como internacionalmente. Um modelo complexo que demanda a integração de unidades diversificadas, de áreas que passam pela pesquisa, ensino, produção, assistência, comunicação, potencializando uma visão global, científica, tecnológica e política da questão saúde pública. Ser uma instituição estratégica nos coloca numa posição diferenciada, cuja construção tem se dado ao longo de toda a nossa história. Aqui, cotidianamente, com o trabalho de todos os servidores, terceirizados, alunos e bolsistas, estamos permanentemente construindo uma instituição pública que pretendemos seja exemplar em seu espírito público, com transparência e seriedade. E a Esfoque, que representa todos os trabalhadores da Fiocruz, é partícipe dessa consciência. Por conta disso tudo, este sindicato se associou na defesa da escolha da maioria dos servidores que indicou, como presidente, a doutora Nísia Trindade para nos liderar pelos próximos quatro anos. Nos orgulhamos pelas manifestações dos trabalhadores em defesa da democracia aqui na Fiocruz. Essa é a democracia que queremos seja respeitada. Nossas faixas, aqui estendidas, traduzem não só a enorme preocupação que temos com a saúde da população, como também com as reformas pretendidas pelo governo atual. São um grande ataque ao maior programa de redistribuição de renda da América Latina. A reforma da Previdência, que ameaça a seguridade social dos brasileiros e representa o desmonte do serviço público, beneficiando o capital em detrimento do trabalhador. Reformas que rasgam a Constituição brasileira, que se passarem no Congresso Nacional, afetarão a economia de pequenas e médias comunidades e a vida de aposentados e trabalhadores rurais, mulheres e idosos, aprofundando ainda mais a desigualdade e reduzindo oportunidades, impactando diretamente na qualidade de vida e saúde de nossa população. Reafirmamos que queremos uma Fiocruz forte para um SUS forte. Isto exige um olhar para a nossa realidade atual, balizado em análise e reflexões sobre a conjuntura nacional e sobre o Estado brasileiro e seu papel, sobre o lugar da Fiocruz no fortalecimento do Sistema Único de Saúde do país como um todo. Teremos mais do que nunca de estarmos unidos no enfrentamento a esses ataques. O sindicato continuará atento e mobilizando os trabalhadores. Termino desejando muita sorte, força e bênçãos. Anísia Trindade, a primeira mulher presidente desta centenária instituição, nossa Fiocruz. Obrigada. Com a palavra, o doutor Paulo Buiz. Boa tarde, ou bom dia, bom dia a todos e a todas. Eu queria, na pessoa da minha querida presidente Nísia e do meu querido e sempre presidente, Paulo Gadelha, em nome do Francisco Sampaio, presidente da Academia Nacional de Medicina, ao qual e a qual academia eu estou representando nessa mesa, apesar também da minha condição de ex-presidente, mas aqui o chapéu que eu estou usando é de representante da Academia Nacional de Medicina. Cumprimentar, em nome dos dois, essa mesa e esse conjunto de parlamentares aqui que estão com a sua história definitivamente ligada à democracia brasileira, definitivamente ligada à defesa do melhor para a sociedade brasileira no parlamento. Eu queria agradecer e cumprimentá-los em nome da academia o trabalho que tiveram, que estão tendo no parlamento e o trabalho que tiveram na defesa do processo democrático da Fundação Oswaldo Cruz, que finalmente levou a doutora Anísia Trindade corretamente à posição de presidente da Fundação Oswaldo Cruz. A Academia Nacional de Medicina esteve profundamente envolvida na defesa da democracia aqui na Fiocruz. Eu queria mencionar meus colegas, meus confrades acadêmicos, José Gomes Temporão, do nosso decano acadêmico Coura e acadêmico Cláudio Ribeiro e outros acadêmicos que estão aqui presentes, eu não vou seguramente mencioná-los para não faltar mencionar nenhum, ou seja, a Academia Nacional de Medicina está presente aqui como uma instituição que reacendeu no coração dos médicos brasileiros junto com muitas outras entidades a importante defesa neste momento do processo democrático no Brasil e também a defesa do Sistema Único de Saúde do Brasil. A ciência e tecnologia brasileira é outro espaço a ser defendido e a Academia Nacional de Medicina está presente, diz, presente junto com muitas outras instituições na defesa do SUS, muito ameaçado neste momento e na defesa da ciência e tecnologia e inovação no Brasil, a nosso ver na academia também profundamente ameaçado. Então, uma academia de medicina ela tem esse papel no caso da Academia Nacional de Medicina do Brasil que tem desde 1835 quando foi criada atravessa o Império, o Segundo Império, atravessa a República e tem tido e pretende ter cada vez mais esse papel na defesa das ciências da saúde e na defesa do Sistema Único de Saúde que alcance a todos. É impossível num país em que nós temos essa brutal concentração de renda que o sistema de saúde não seja capaz de ser um sistema definido constitucionalmente, inclusivo e de qualidade como é o SUS. Esse é o entendimento da Academia de Medicina. Existem muitos interessados em atacar o SUS, mas no momento que o SUS é chamado ele responde. Nós temos dezenas, centenas, milhares de exemplos que mostram da atenção primária à atenção mais sofisticada nesse país a importância do nosso sistema de saúde. Não for a ele nós não teríamos hoje a melhora de muitos índices sociais e de saúde como é o caso da mortalidade infantil e de tantos outros indicadores que apontam a qualidade do sistema de saúde brasileiro e apontam também o que aconteceu nos últimos anos que foi uma importante valorização do salário mínimo, distribuição da renda através, por exemplo, do Bolsa Família que nós queremos defender e achamos que tem que ser defendida por toda a sociedade brasileira e a Academia Nacional de Medicina diz presente nessa defesa das conquistas sociais e na defesa ardorosa que essas conquistas sociais não sejam em nome de uma racionalidade muitas vezes vendida como racionalidade mas que é um conjunto de propostas e propósitos que apenas são do interesse de um segmento muito restrito da nossa sociedade então em nome da Academia de Medicina eu quero assegurar por tudo que nós já conversamos como academia para a nossa nova presidente assegurar acertemos a certeza de que a Nísia Trindade a primeira mulher isso é um orgulho para todos os homens ter uma primeira mulher na presidência da Fiocruz não é só um orgulho para as mulheres é também para os homens termos a Nísia na presidência da Fiocruz é uma certeza de serenidade e firmeza que caracterizam a trajetória dela nessa instituição aí eu vou ter que usar dois minutos o chapéu de ex-presidente da Fiocruz o convívio com a Nísia nos assegura isso da serenidade e da firmeza são duas palavras que fazem parte inarredável do caráter da nova presidente da Fundação Oswaldo Cruz e nós vamos ter quatro anos de muita gentileza muita ternura muito carinho que a forma como a Nísia conduz as coisas mas também definitivamente muita firmeza essa é a característica da nossa presidência presidente e aí dos vice-presidentes que não operarem como com essa conduta eu queria aproveitar em nome da academia saudar a excelente equipe montada pela Nísia dos cinco vice-presidentes que também eu não vou nomeá-los porque ela vai e das coordenações que ela criou e também do extraordinário grupo de diretores que compõem essa instituição essa instituição é um orgulho para a nação brasileira é uma instituição respeitada mundialmente e nós devemos muito isso aos ex-presidentes do qual graças a Deus eu me incluo aos ex-presidentes que estão aqui Luiz Fernando e muitos outros e muito ao ex-presidente que se despede hoje que foi um dos grandes presidentes da Fundação Oswaldo Cruz que chama-se Paulo Gadeira com a palavra o excelentíssimo senhor Camilo Santana bom dia a todos bom dia eu queria primeiramente cumprimentar e saudar todos os servidores e colaboradores da Fiocruz pedindo uma grande salva de palmas para homens e mulheres que fazem a Fundação Oswaldo Cruz eu queria saudar aqui o representante do Ministério o secretário Francisco de Assis Figueiredo representando aqui o governo federal saudar Luiz Antônio Teixeira secretário de Estado do Rio de Janeiro saudar cumprimentar aqui a Norma Maria de Souza coordenadora do projeto Marias ela que representa a comunidade de banquinhos em nome dela saudar todos os representantes da sociedade civil e a minha presença aqui hoje estou vindo lá do Ceará prestigiar aqui a posse da nossa primeira mulher que vai presidir a Fiocruz a Nísia eu queria aqui cumprimentá-la em nome de todas as mulheres aqui presentes e dizer que agradecer ao Paulo Radelha cumprimentar pela belíssima gestão em nome dele agradecer não só ao Ceará mas a todo o povo brasileiro a gratidão que a Fiocruz o papel que a Fiocruz tem prestado não só como instituição científica de pesquisa acadêmica mas uma instituição que trabalha pela justiça social pela melhoria do nosso sistema único de saúde garantir qualidade de vida para o povo brasileiro portanto eu queria aqui saudar todos os parlamentares aqui presentes em nome do nosso deputado federal lá do Ceará o Adorico todos os reitores aqui presentes e dizer que nós temos uma parceria importante hoje com o Ceará a Fiocruz em breve estaremos inaugurando lá no Ceará um braço importante da Fiocruz num polo industrial e desenvolvimento tecnológico de saúde lá no Ceará e isso vai ser um papel importante da Fiocruz no nordeste brasileiro no estado semiárido portanto em breve estarei recebendo a Nisa lá no Ceará e dizer que nós cearenses que vivemos somos resilientes e acreditamos muito que o grande caminho de transformarmos esse país transformarmos o estado brasileiro de oportunidade não tem outro caminho ao não ser através da educação através da ciência através da tecnologia e é isso que o Ceará tem buscado fazer Nisa e para nós mesmo diante do momento de tantas dificuldades políticas econômicas o Ceará enfrenta cinco anos de seca temos um motivo muito importante para comemorar nós cearenses Paulo no último resultado do IDEB agora que saiu em 2016 das 100 melhores escolas públicas do ensino fundamental do país 77 são cearenses as 24 primeiras são do estado do Ceará o Ceará que é um estado pobre mas que tem um compromisso de uma política continuada que começou lá em 2007 de fortalecer o ensino fundamental pactuado com os municípios com metas com premiação e agora nós estamos fortalecendo também agora o ensino médio e acreditamos que esse braço da Fiocruz no Ceará e no Nordeste não tenho dúvida trará grandes oportunidades para que a gente possa melhorar cada vez mais a vida do povo brasileiro e a vida do povo cearense então eu queria mais uma vez aqui dizer parabenizá-la que Deus abençoe a sua gestão que o Ceará conte com o Ceará para apoiar e mais uma vez essa instituição centenária completa 116 anos tem tido um papel fundamental para os brasileiros que precisa ser fortalecida cada vez mais e aqui eu quero saudar os ex-ministros aqui presentes mas pedir mais uma vez agradecer parabenizar desejar sucesso e mais uma vez parabenizar agradecer a todos que fazem a Fiocruz então obrigado e pedir licença que vou ter que sair para voltar para o Ceará e lá rezar para que chova porque nós estamos quase 5 anos de seca e isso tem sido uma problemática muito forte para nós cearense então obrigado parabéns com a palavra o doutor Otávio Velho bom dia a todos quase boa tarde eu estou aqui representando a sociedade brasileira para o progresso da ciência mais conhecida como SBPC os mais antigos devem se lembrar a SBPC ela é conhecida tem uma longa história de defesa da ciência e da democracia deste país os mais antigos devem se lembrar do papel que ela teve durante a ditadura militar civil militar que assolou este país mas é exatamente nesses momentos de crise nesses momentos mais difíceis que as instituições têm oportunidade de crescer a SBPC cresceu muito na época desse regime civil militar servindo de referência para a resistência democrática agora nós estamos diante de uma situação igualmente muito difícil em que a SBPC de novo é chamada a essa resistência em nome da democracia em nome da ciência e por isso mesmo desde o primeiro momento esteve unida a Fiocruz na defesa do seu processo político interno e democrático eu estou aqui também para agradecer a Fiocruz porque nesse momento difícil a Fiocruz também passou a servir como um ponto de referência para nós para a comunidade científica brasileira e a sua defesa a sua defesa ajudou a que nós consolidássemos uma grande frente uma grande frente democrática uma grande frente em defesa da ciência então nós de fato na verdade precisamos agradecer a Fiocruz agradecer a Nísia e a sua diretoria ter nos dado esta oportunidade que eu espero que nós estejamos unidos continuemos unidos daqui para frente diante dos desafios que estão se colocando para nós eu vejo na plateia meu colega aí o Deu Moreira vice-presidente da SBPC que está muito empenhado numa marcha da ciência à Brasília eu espero que isso se concretize e eu aclamo todos para que estejamos juntos nesta e todas as empreitadas que estão na nossa frente obrigado gostaríamos de anunciar e registrar presenças do doutor Luiz Fernando Ferreira da Silva ex-presidente da Fiocruz doutor Hérgio Cordeiro ex-retor da UERJ doutor Leonardo Batista Paiva chefe de gabinete da Anvisa doutora Lúcia Solto do SEBS doutor Fabiano Santos presidente da Anfpox doutora Cristina Helena Barbosa presidente da Sociedade Brasileira de História da Ciência doutor Júlio Félix presidente da Tecpar Paraná com a palavra o doutor Ronald Ferreira dos Santos Bom dia a todos e todas gostaria de cumprimentar a presidenta Fiocruz Nisa a qual cumprimento todos os membros da mesa os parlamentares ex-ministros aqui presentes e dizer que os signos os símbolos que traz essa data esse evento no dia de hoje para o Conselho Nacional de Saúde pode se transformar numa data histórica principalmente porque nos reuníamos antes de vir para cá na Cavalarissa aqui do lado onde se produziam os antídotos os antídotos contra aquilo que envenenava o povo brasileiro e o Brasil hoje vive um surto um surto que atinge a sua estrutura que atinge diretamente todo o tecido social brasileiro em especial a democracia a proteção social e a soberania nacional portanto está hoje aqui reunido na Fiocruz que representa a inteligência a capacidade de produção de soluções para o nosso país a Fiocruz não é do Rio de Janeiro a Fiocruz é do Brasil é da nação brasileira e ela no dia de hoje valorizando três questões fundamentais e dando referência que é possível resistir e enfrentar e tem antídoto ao fim da democracia tem antídoto a ruptura da proteção social tem antídoto a destruição da capacidade produtiva tecnológica nacional que o Espírito Santo e o Rio de Janeiro mais do que qualquer estado está sentindo nesse momento há essa possibilidade portanto esse momento esse símbolo que nós estamos aqui reunidos é uma sinalização para o Brasil de que a nossa inteligência a nossa capacidade de resistir como em muitos tempos esteve presente na capacidade de intervenção da Fiocruz nós resistiremos nós superaremos esse surto que passa para o Brasil do atraso que traz a escuridão que traz o ódio que traz a intolerância nós conseguiremos ter na contribuição da Fiocruz com a Anísia à frente aqui da Fiocruz e com a ampliação a radicalização da democracia que é do lugar de onde represento a possibilidade de juntos enfrentarmos e atravessarmos esse momento de escuridão e tenho certeza que a luz a luz que traz a Anísia vai fazer com que o amanhecer chegue mais rápido muito obrigado com a palavra o doutor Eduardo Eugênio Gouveia Vieira bom dia a todos eu quero cumprimentar a mesa e aos presentes nas pessoas da presidente Nísia do meu querido Paulo Canelha e a toda a mesa porque eu não vou falar porque todos os amigos aqui são os meus amigos parlamentares eu 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 tinha eu tinha escrito aqui uma coisa mas eu não vou eu não vou ler isso porque eu estou muito emocionado porque o que eu estou vendo primeiro a visão daqui de cima é muito bonito com com o prédio essas arras e e essa e essa reunião está nos inspirando justamente na para a esperança a Fiocruz 116 anos a elite da ciência pesquisadores médicos referência não só do Brasil como no mundo trabalhos extraordinários que todos nós conhecemos a Fiocruz é do Brasil certamente como tem falado mas a Fiocruz está no Rio de Janeiro e aqui eu queria Paulo com toda sinceridade dizer e trocar ideias com vocês que eu não sei o que eu estou fazendo aqui nunca imaginei na minha vida eu um engenheiro hipocondríaco está no meio da saúde tentar ajudar a saúde e mais ainda no meio da elite intelectual científica do Brasil eu fico me perguntando por que será que influências dos meus filhos cujo avô cujo bisavô era Carlos Chagas e o avô Chagas Filho ou mesmo meu pai que tinha mania do seu avô Ilá de Gouveia que andou por aqui também quando voltou do exílio falou de cientistas exilados Floriano queria matá-lo ele foi preso ele foi exilado durante 16 anos na Europa e minha avó não foi criada não soube a gente do brasileiro porque toda a sua juventude passou na Europa ele descobriu o mal genético da retina blastoma olha que eu aprendi essa palavra e depois lutou aqui junto com Oswaldo Cruz na febre amarela será que foi influência de um querido do meu querido avô materno que ficou com tuberculose depois de passar 16 anos seguidos como provedor da Santa Casa não aguentando mais aquela miséria no meio do século passado o fato é que eu acho que não é nada disso eu acho que esse envolvimento é um envolvimento pessoal de cada um de vocês a minha eu tenho que confessar aqui que a minha espoleta e que todos nós infelizmente de vez em quando sofremos saúde que eu já passei por isso com todo conforto que o dinheiro pode comprar e eu fiquei indignado com vendo e que nós vemos todo dia os desassistidos que não conseguem voz para reclamar e aí traz uma responsabilidade brutal quer dizer todos nós temos que tentar o melhor de si ajudar o outro no mundo e eu não digo não é o Brasil nós estamos passando uma era do egoísmo do individualismo que as metas de todo mundo não é ser é ter uma era cada um no seu quadrado essa republiqueta americana acabou de eleger um louro que está fazendo um estrago vai fazer um estrago na sociedade americana e ao mundo porque exatamente vem desse dessa filosofia primeiro eu depois os outros isso não dá certo e aqui no meio científico vocês dão o exemplo gigantesco de todo dia exercitar a solidariedade não existe pesquisa isolada você tem que nem que seja um eu estou palpitando a vida alheia nem que seja um núcleo mínimo de três pessoas todos tem que lutar juntos para aquele objetivo comum e solidariedade porque vocês sabem que o trabalho solidário vai ser solidário com o seu resultado para conferir a sociedade um melhor bem-estar o melhor bem-estar se pode conferir ao outro não são recursos materiais é tentar melhorar o sofrimento da pessoa pelo menos ter prazer de viver e vocês fazem isso aqui o dia todo e eu fiquei muito pressionado Paulo e desculpa aqui os homens a maioria aqui são mulheres nós no Rio de Janeiro temos centenas e milhares de euroínas que trabalham todo o centro dia para o bem-estar dos outros através da saúde mas existem exemplos e a Nízia chega hoje para complementar esse buquê que eu coloco Rosa Célia coloco Vera Cordeiro e eu coloco minha querida Roberli Bichara como exemplos de milhares que não são conhecidas e vocês não apenas são exemplo das mulheres lutadoras que trabalham aqui com filhos mas ainda trabalham muito para a comunidade isso é uma lição para todos nós homens egoístas eu quero aqui de público homenagear esse lutador que foi que é que foi nesse processo de eleição e nomeação um processo duro que foi Paulo Gadelha que se exauriu isso aí eu também precisamos fazer justiça ao presidente que aceitou afinal a nossa pressão Nízia eu desejo que você dê continuidade a esse trabalho fantástico Paulo Gadelha Paulo Busso todos os antigos presidentes que estão aqui grandes homens que se deram a comunidade ao ser humano e eu desejo a Fundação Oswaldo Cruz todo sucesso da saúde sucesso também para o Rio sucesso para o nosso querido Brasil e contem comigo enquanto vocês quiserem que eu ajude no Conselho Superior que é um nome feio superior são cientistas eu estou aqui às ordens para colaborar no pouco que eu sei de saúde e muito que eu sinto na angústia a respeito dos nossos seres humanos colegas de vida no planeta Terra muito obrigado a vocês com a palavra o doutor Luiz Antônio Teixeira Júnior Alô bom dia a todos inicialmente eu gostaria de agradecer a Deus por esse dia maravilhoso e a nossa presença aqui agradecer a nossa presidente Nízia saudando aqui a Nízia saudou o Paulo Gadelha o Francisco de Assis Figueiredo saudar aqui todos os deputados federais presentes saudão deputado federal Simão Cecim saudar a deputada estadual enfermeira Regiane saudar todos os deputados estaduais saudar aqui o ex-ministro carioca Temporão pela sua presença e a sua marca na história da saúde pública do país representando o nosso estado saúdo também a presença dos ex-ministros Arthur Quioro e a Genor Álvares quero dizer que a Fiocruz é um motivo de orgulho para o estado do Rio de Janeiro quem me perdoe o nosso governador Camilo Santana que já foi mas é com muito orgulho que essa instituição iniciou aqui e hoje está espalhando pelo país e com certeza absoluta ninguém ninguém nesse país terá a capacidade de barrar a Fiocruz Nisa você tenha certeza que a saúde pública desse país precisa precisa da Fiocruz a Fiocruz não é só o maior polo de desenvolvimento de pesquisa de saúde pública do país é o maior polo salvador de vida do nosso país ela tem que ser respeitada e tratada e tratada com carinho como ela é tratada pelos seus funcionários quero aqui agradecer todo o apoio durante esse ano da minha gestão que eu tive do Gadelha e a parceria que conseguimos fazer entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Fiocruz tenho certeza Nisa que você tem um grande desafio não só de presidir essa instituição mas substituir um homem da envergadura e da sua presteza para com a saúde pública do nosso país o SUS é um jovem nós temos certeza que ao longo desses 28 anos ele já se desenvolveu e ele vai desenvolver mais ainda Paulo esse SUS é um SUS nosso é um SUS da nossa população é um SUS da minha região eu venho da Baixada Fluminense Nisa passava aqui na porta de ônibus todo dia num ônibus tarifa que vinha para chegar de Nova Iguaçu no centro do Rio demorava quase três horas que ele vinha parando ele era o parador que era mais barato eu tenho certeza absoluta que a Fiocruz vai continuar mantendo e resgatando a dignidade da saúde pública do nosso país muito obrigado com a palavra o doutor Francisco de Assis Figueiredo boa tarde a todos e a todos nós queria pedir desculpas que nós fizemos uma mudança no cerimonial e sem dúvida alguma quem tem que falar por último é a nossa presidente Nísia pela festa por aquilo que ela está fazendo gostaria de cumprimentar pelo meu respeito por tudo aquilo que eu conheço do Sistema Único de Saúde Temporão Agenor Que Ouro com toda licença na forma de contato pelo aquilo que eles construíram constroem trabalham pelo Sistema Único de Saúde Paulo Hernani Gadelha pelo aquilo pelo pouco contato mas pelo aquilo que ele fez aqui dentro da Fiocruz amigo Luiz Antônio secretário do Estado de Rio de Janeiro cumprimento a todos os mais participantes da mesa todas as autoridades deputados federais estaduais colaboradores e colaboradores da Fiocruz sabemos que a Fiocruz é maior do que nós pensamos sabemos aquilo que ela representa aquilo que ela é estratégica na sua assistência farmacêutica e também na vigilância em saúde e daquilo que ela se propõe não só para o Brasil mas para toda a América Latina a Fiocruz é grande estamos aqui para saudar e sem dúvida alguma presidente Nils e Trindade de Lima tenha certeza tenha certeza que nós acreditamos na sua competência acreditamos na sua nesse apoio maciço de seus colaboradores na construção de uma Fiocruz já consolidada pelos seus antecessores mas sem dúvida alguma dos desafios que virão pela frente muito obrigado tenham a todos um bom dia com a palavra o doutor Paulo Gadelha agradeço 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 Bom, Manguinho está em festa, inspirado por essa festa, por esse momento que, para mim, em especial, é de celebração e de afeto, inspirado por Veríssimo e também pela presença de Breno, netinho de Nísia, com seus filhos Márcio e André. Eu peço Vênia para saudar, em primeiro lugar, Ana Luíza Jordã Cadelha Taveira Pereira. É assim que ela responde quando perguntamos seu nome. Na intimidade é a Aninha, mas a sua precocidade é deslumbrante. Na minha posse do segundo mandato, há quatro anos, ela talvez não lembre, Aninha, mas você me mandou uma carta. Bom dia, vovô. Acordei cedinho para ir à sua posse. Já tinha até separado um modelinho fashion, mas mamãe não deixou ir. Diz que ainda sou muito pequena. Eu bem que tentei convencer, do contrário, mostrando que meu umbigo caiu essa noite, mas não teve jeito. Bem, me restou mandar essa mensagem para dizer que tenho muito orgulho de você. Parabéns e muito sucesso de sua neta, Ana Luíza. Hoje, querem me convencer que foi a Pia quem escreveu, mas eu não acredito. Agora, então, que a Aninha já decretou que não é criança, é moça de quatro anos, quase doutora, e nessa condição ela representa aqui, seu irmão Bernardo, de olhos meigos, cabelos encaracolados, e um gesto sempre pedindo aconchego, seu primo Pedro, de olhar resoluto, já andando com dez meses, no rumo certo, mas logo abrindo um largo sorriso. Sobre a Aninha, volto mais tarde. Eu queria cumprimentar as autoridades aqui presentes. Maria Fantinati, Norma Maria de Souza, Justa Helena, nossa presidente do sindicato, Paulo Buzzi, irmão, companheiro de trajetórias MIS, Otávio Velho, dessa SBPC tão relevante e tão gubativa, Ronald, que representa a nossa instância maior de controle social, da representação da sociedade e de governo para esse sistema maravilhoso que é o SUS. Eduardo Eugênio, perguntar o que você está fazendo aqui, qual é a significância, ela é muito, muito ampla, Eduardo, você sabe disso. pelos seus méritos, pela representação da Fijã, pelo Conselho Superior da Fiocruz, mas também porque você aqui representa essa tradição do Chagas, essa tradição que conformou todos os ideários, junto com Oswaldo Cruz, nessa instituição. eu tive o privilégio, privilégio imenso, de ter parte muito profunda da minha formação, plasmada no convívio de Carlos Chagas Filho, de Dona Ná, das suas filhas e de famílias, e essa convívio de alguém que trazia a capacidade de reunir o humanismo, a ciência, o pensar o Brasil, marcou profundamente a minha trajetória. Então, Eduardo, eu quero que você leve à família, leve a toda essa pléiade de pessoas que têm no Brasil uma maneira de pensar tão especial, o meu agradecimento, que é o agradecimento da Fiocruz, porque você sabe, Eduardo, o quanto você, junto com tantos outros e a sociedade, foi fundamental para o sucesso dessa solenidade de hoje. E em teu nome, e em teu nome de tantos outros aqui presentes e representados, eu queria agradecer essa possibilidade, porque sem ela, o Brasil seria menor. Luizinho, secretário de saúde, mas que, nesse tempo tão curto, virou um grande amigo. Amigo de parcerias, amigo de, também, dessa luta fundamental que nós travamos juntos, não é? E o Luizinho, passei a conhecer mais intimamente, e eu aí brincava com ele, porque quero ainda conhecer teu pai, se tem uma figura tão intrigante, tão interessante, depois eu conto para vocês, a cada um, é o pai do Luizinho que um dia ainda conhecerei. O Francisco de Assis Figueiredo, nós conhecemos pouco, mas eu já tive, Francisco, muitas ocasiões de pessoas próximas a você, menos próximas, de dizer que você tem sido uma pessoa aberta ao diálogo, uma pessoa capaz de interagir com essa situação de representante do Ministério da Saúde, mas também de secretário de umas áreas-chave do Ministério da Saúde, que é a SASH. Nízia, é tudo de bom, Nízia. Vou falar mais de você, se possível, que a emoção é grande, mas estar aqui com você, primeira presidente, mulher da Fiocruz, é algo que, na minha trajetória de vida, na trajetória dessa comunidade da Fiocruz, significa um momento especialíssimo. Mas eu volto à Nízia, e eu quero dizer a vocês uma coisa, eu pensei em cortar esse discurso e usar apenas uma ou duas páginas, a Nízia me autorizou a continuar. E eu não tenho como continuar se não entrando no clima de manguinhos. E eu vou ler uma crônica que a Angeloca fez, ainda sobre a Nízia. Na cidade do Rio de Janeiro correm soltas histórias de visões, especialmente no castelo da Fiocruz, onde a mulher rica-amor de branco aparece esvoaçante na biblioteca em quem fica aí por mais tarde. e que o Gadelha possui a semelhança física parece a encarnação do Oswaldo Cruz. Imagine. Em Teresópolis, a Nízia estava com sua coleção de linhas de histórias quando achei um livro da Fiocruz para crianças. Com coincidência, na véspera nós fomos pegar o Gadelha no trabalho e a Nízia subiu no castelo. Gadelha todo orgulhoso, mostrando ao pessoal, ela encantada, dizendo que o vovô era o dono do castelo e ele ia inventar a história das princesas, das torres, etc. Filmei os dois descendo as escadarias e passeando o trenzinho, ambos nas nuvens. O livro tinha a figura do castelo e eu ia reforçar a lembrança da visita dela e seu imaginário da Rapunzel, Branca de Neve e outras princesas. Quando virei distraídamente uma folha, ela deu um grito dizendo vovô, vovô, era a figura do Oswaldo Cruz. Ri muito e contei a história para o Gadelha. Depois do feriado, ele fez uma reunião com o staff, todo solene, pessoal estranhando, achando que havia alguma coisa no ar. De vez em quando tem coisas no ar mesmo. e ele a folhear o livro descompromosadamente, como se preparando para uma reunião daquelas. De repente, ele abriu a página da figura do Oswaldo Cruz e gritou vovô, a gargalhada foi geral, ou foi o alívio da atenção ou a encarnação do Oswaldo Cruz reconhecida pela própria netinha de dois anos e três meses. Aninha vai aprender agora que no castelo há uma rainha, Nísia, a primeira presidente mulher da Fiocruz. Essa minha disfarçatez de falar com intimidade de Oswaldo me foi autorizada pela família com quem convivemos e que hoje se representa de nós pelos bisnetos Estela e Oswaldinho. Heloísa, sua neta já falecida, nos dizia que era tocante ver a familiaridade da Fiocruz com seu patrono, prova de que estava sempre presente entre nós. Os antigos da família, inclusive ela, sempre a ele se referiam como doutor Oswaldo. Quanto à semelhança física, quem me avaliza é Carlos Chagas Filho, de memória fotográfica, que conheceu Oswaldo, ainda menino, e que certamente para me vaidecer, dizia que eu tinha um perfil oswaldiano. E agora, Anselmo Góes, que num xiste carinhoso, publicou os dois retratos dizendo que eu estava cada vez mais fazendo força para me parecer com Oswaldo. Mas esse é o clima da Fiocruz. Quem nos ensinou foi o mestre Luiz Fernando, nosso ex-presidente tecano, que eu cito, Manguinhos é um mundo, é muita coisa, é razão, lógica, método científico, fé eterna na ciência. Mas é também sonho, é fantasia, é diferença, é tensão. Tensão que enriquece como em qualquer instituição. E logo me vem a lembrança de uma frase de Bruno Latour, que expressa a importância de ser continente, de articular com coerência a diversidade. quanto mais controvérsias articulamos, mais vasto se torna o mundo. Esse castelo que estamos aqui está assentado em uma colina rochosa, território onde os Tupinambá aqui instalaram um posto de observação na estratégia de defesa da costa, porque aqui se enxergava longe. Mas nem a solidez do castelo, nem seu significado simbólico constitutivo da nossa nacionalidade, per si, garantem sua permanência. Durante a ditadura militar, o horror ao pensamento crítico resultou na cassação de dez dos mais ilustres cientistas de Manguinhos, destruindo laboratórios e escolas científicas, gestadas em gerações, originada dos pioneiros, relegando essa instituição à insignificância, a ponto de uma manchete da época do Jornal do Brasil estampar em letras garrafais Manguinhos, um cadáver em sepulto na Avenida Brasil. Mas a Fênix ressurgiu. Os arqueólogos e antropólogos nos ensinam um bom sítio sempre se presta a serem recriados com novos sentidos e que a expressão mais contundente para revelar a visão contemporânea da Fiocruz que é a cerimônia de reintegração dos caçados de Manguinhos em 1986, tendo o castelo como cenário e a presença de ampla representação social como temos hoje aqui à época da retomada democrática. Capitaminhadas por Aroca e Ulisses de Marans, símbolos da reunião da saúde, ciência e cidadania. Enxergar longe no tempo e no espaço continua sendo uma característica desse sítio. Fazemos reflexão histórica no sentido postulado por Edgar Morin. A história pode novamente desempenhar seu papel de passarela entre o passado devir, não pela tentativa boba de prever o futuro, mas sim porque ela permite reencontrar as vias de um projeto inédito a partir de uma memória retrabalhada. e fazemos prospecção hoje uma prioridade da Fiocruz no sentido gramsciano. Pensamos o presente um horizonte de possibilidades no sentido, associando a uma vontade de realizar um futuro possível. Nessa perspectiva, torna-se imprescindível nesse momento revisitar a constituição cidadã. reencontrar os futuros possíveis ali inscritos. Ampliação da democracia e cidadania, progressividade dos direitos sociais, o realizado por realizar o que se perdeu e o que está em risco. Sem dúvida o SUS, mais significativa reforma de Estado e mais abrangente processo de inclusão contemporânea de nosso país. copo meio cheio, meio vazio, como a capa do Rádiz mostrava. A Fiocruz é a instituição estratégica do Estado brasileiro, missão transcendente quando os laços entre Estado e cidadãos são enfraquecidos, a sociedade perde coesão e na imagem de Zygma Bauman se torna líquida. Não existe experiência exitosa de desenvolvimento que tenha prescindido do Estado como ator estratégico nos processos nacionais de construção econômica, social e política e a Fiocruz é um caso exemplar que comprova essa tese. A Fiocruz é querida e reconhecida. Estudo realizado em 2014 pelo Instituto Reputation revelou que a Fiocruz tem reputação forte e excelente em todos os públicos analisados com pontuação semelhante ou superior ao encontrado nas organizações de maior reconhecimento e visibilidade com a atuação em nosso país. Que responsabilidade temos todos nós trabalhadores, dirigentes, representantes de governo e da sociedade de cuidar desse legado e explorá-lo da forma mais intensa e responsável. A gestão que se encerra de 2013 e 2016 foi marcada pela capacidade de resiliência e fortalecimento do protagonismo nacional e internacional da Fiocruz de forma especial expressa na resposta à emergência sanitária de Zika e na reafirmação de nosso compromisso com o binômio saúde e democracia em conjuntura adversa marcada por uma profunda crise política econômica e social. A etimologia da palavra crise nos relembra Carlos Bononi vem de juízo ponto crítico contenda momento de seleção e decisão para a medicina hipocrática os nossos acadêmicos aqui conhecem era um momento crítico da exacerbação dos sintomas e sinais que poderia evoluir para a morte ou para a cura tenham convicção de que a Fiocruz sobre fazer a boa luta avaliar e decidir Margaret Chan diretora geral da OMS declarou aqui nessa casa que a superação da emergência sanitária de interesse internacional representada pela epidemia de Zika passava necessariamente pelo Brasil era o reconhecimento da maior autoridade sanitária mundial sobre a excelência da resposta nacional aos desafios postos pela complexidade científica sanitária e social trazidas pela epidemia resposta só possível pela interação de dois campos construídos ao longo de décadas em nosso país a excelência científico-tecnológica e o sistema único de saúde é justamente nessa interface que a Fiocruz revela todo o seu potencial a eleição pela revista Nature de Celina Torque pescidadora da Fiocruz de Pernambuco e coordenadora da Rede Merge que reúne tantas instituições entre as dez mais destacadas personalidades da ciência mundial em 2016 é emblemática dessa interação demonstrou também entre tantas facetas quão indispensável é continuarmos reforçando as competências locais e regionais e suas integração em redes solidárias para a solução das iniquidades sociais sanitárias e resposta à saúde global atualização do projeto nacional Fiocruz e o reforço e seu papel em diversas regiões do país é parte dessa visão mais ampla de projetos de nação a presença em dez estados além do estudo federal com representação de todas as regiões e biomas brasileiros tem o desafio de articular a compreensão dos determinantes da saúde da população brasileira com um conjunto de respostas técnico científico e sociais em busca de um trânsito permanente entre macro e micro questões diferentes dimensões onde se interessem cotidianamente os encontros entre os principais atores desse processo gestores população academia profissionais de saúde a pauta sanitária e os desafios da ciência tecnologia e inovação exigem uma atuação local nacional global nesse sentido trago um trecho de uma carta pessoal a mim dirigida pelo diretor do estudo Pasteur de Paris Christian por assinalar de uma perspectiva tão qualificada a importância do caráter nacional da Fiocruz para a cooperação internacional eu traduzo esse trecho caro Paulo sobre sua liderança a participação da Fiocruz na rede internacional dos institutos Pasteur se tornou mais expressiva em volume através de projetos científicos e cursos e geograficamente com mas não exclusivamente as equipes da Fiocruz no Rio Curitiba Salvador Belo Horizonte Porto Velho e Manaus atuando cooperativamente em Paris Montevidéu Guiana Francesa ou Tunísia é isso que precisa se compreender é isso que precisa se compreender para que a gente pense e repense o projeto nacional a presença da Fiocruz de uma maneira diferenciada saúde é um direito humano coletivo e individual onde melhor se expressa a possibilidade de articulação virtuosa das políticas sociais e desenvolvimento aliando inovação equidade inclusão social e sustentabilidade ambiental os pioneiros de Manguinhos reconheceram nessa configuração a forja onde plasmaram o projeto de reunir ciência e saúde desenvolvimento e construção da nacionalidade é a mesma matriz reinventada para novos tempos que preside a contemporaneidade da Fiocruz marcada pela reforma sanitária cidadã e a reconfiguração conceitual e programática da relação saúde e desenvolvimento representada pelo direcionamento da inovação e do complexo produtivo da saúde para atender as demandas sociais da saúde nesse momento de agradecimentos eu queria primeiro estender a todas as autoridades aqui presentes a começar pelos parlamentares na pessoa do deputado Simão Cecim decano eu imaginava que era do Rio de Janeiro mas soube que é do Brasil na pessoa de Odorico esse cabra bom lá de Arneiroz interior do Ceará que é um deputado da Fiocruz ele é servidor da Fiocruz portanto eu o destaco com a licença de todos aqui presentes porque também é um dos construtores de muitas questões que hoje estão incorporadas no patrimônio do SUS junto por exemplo com Carlyle Lavor aqui presente foi dali que surgiu a ideia dos agentes comunitários de saúde foi dali que surgiu os inícios da estratégia da saúde da família pensar essa possibilidade da potencialização dos estados das regiões para a missão da Fiocruz é um caso exemplar que o estado do Ceará está a demonstrar eu queria cumprimentar o Camilo pela clareza e clarividência dele e do governador Cid Gomes de apostar nesse projeto que certamente fará uma diferença enorme não só na região mas no país eu queria também cumprimentar aqui na pessoa do LER as reitorias as universidades a inteligência do Brasil e nesse caso acrescentar aqui o que já foi dito e o aplauso e a firme decisão da Fiocruz e não deixar não deixar a UERJ perecer das academias o acadêmico da Academia Brasileira de Letra Alberto Fernandes Filho que também dessa instituição de tanta relevância para pensar o Brasil traz aqui o seu apoio e o conhecimento que ele tem próximo e íntimo da trajetória dessa instituição e do quilate intelectual e da importância de Nísio aos ex-ministros primeiro da saúde quando a gente fala de legado a gente fala de instituição estratégica de Estado nós estamos falando disso ninguém começa reinventando rodas ninguém tem a prepotência de não olhar e beber das construções cumulativas do passado e é por isso que essa reverência que nós fazemos a Temporão a Agenor a Quioro a tantos outros não aqui presentes Padilha Humberto Costa ministro Serra que foi ministro na época do Paulo Buzzi eu era vice-presidente enfim nós queremos dizer que a visão mais ampla significa incorporação superação recriação reinvenção e é por isso também que eu reverencio aqui a presença dos ex-presidentes da Fiocruz Akira Roma presente Luiz Fernando nosso decano Euclise Castilho está aí presente também Morel está ausente pelas suas missões internacionais nos mandou uma carta e Eloy também não pôde estar aqui conosco mas novamente Paulo nós temos uma brincadeira entre Paulo e eu essa irmandade a gente tem uma brincadeira que quando o Paulo achava que eu tinha feito alguma coisa boa na gestão ele dizia o seguinte Gadelha custa-me a reconhecer que você está fazendo alguma coisa boa Paulo eu não tenho nenhum problema de reconhecer que você entre esses e toda a cúmula das ex-presidentes também significou para mim pessoalmente um processo muito rico de parceria de irmandade e de construção junto com todos eles dessa visão contemporânea da Fiocruz são muitos da área internacional Carina Carina representa o ISAGS Instituto Sul-Americano de Governo e Saúde instituição fundamental porque ela pensa a questão também da forma de constituir pela participação dos estados a governança em uma forma de garantir que no âmbito regional a gente possa ter respostas cada vez mais significativas e solidárias e essa instituição Carina sabe teve a honra de abrigar com a liderança de Paulo Bus o que foi o PROISAGS embrião que veio a se transformar nessa instituição central inicialmente dirigida por Temporão mas caminhando para os agradecimentos afetivos já longa essa fala eu queria dizer que inicia e é interessante você conhece alguém na intimidade compartilha muitas histórias muitos desafios sabe profundamente das qualidades que muitos mais à distância não conhecem e que muitos passaram a conhecer não só pelo trabalho dela como gestora da Fiocruz mas nesse processo intenso das campanhas da Fiocruz essa quase uma revelação do que já era conhecido mas na dimensão totalmente nova que ganhou corações e mentes eu lembro eu lembro nísia seriam tantos testemunhos mas do Antônio Ivo está aqui presente ex-diretor da da ESP e coordenador do nosso centro estratégico de estudos que o Ivo me disse uma coisa que me tocou ele disse assim a nísia inspira a gente a nísia e você não trouxe aquele aquele pôster da campanha que está presente o teu sorriso mas isso que o Paulo falou da ternura da firmeza da capacidade intelectual da capacidade de gestora da forma em pensar o Brasil e atualizar nísia a Fiocruz está em excelentes mãos isso para mim é um sentido também de realização porque eu sei que todo esse acúmulo todo esse projeto tudo que nós brigamos por tanto tempo não foi jogado fora e está agora no rumo certo olha dos servidores é tanta gente os vices que me acompanharam eu vou nomeá-los a cada um eles sabem de qual a ação o que significa isso o pessoal do gabinete ali naquele cotidiano os diretores com quem eu convivo no conselho liberativo há 30 anos o pessoal das focas enfim eu vejo assim quase um tete a tete de muitos deles aqui é uma pena não poder citá-los cada um pessoa a pessoa mas saibam no fundo do meu coração que vocês compuseram para mim uma argamassa fundamental para enfrentar todos os desafios e as tensões dessa instituição e do país a meus pais Mário e Ivone que já se foram mas que reconheço muito forte dentro de mim mas antes me escapou uma questão que é por justiça eu não posso em momento nenhum descuidar eu quero agradecer aqui ao presidente Lula e ao ministro e prestar eu acho que a solidariedade profunda de todos nós com o drama com a morte de Dona Marisa e junto com Lula mais uma vez temporão porque foram eles que me nomearam para o primeiro mandato foram eles que reconheceram o processo de democracia da Fiocruz e que fortaleceram esse processo sem titubear da mesma forma a presidente Dilma e o ministro e o ministro Padilha o ministro Padilha fez toda a força para estar aqui presente mas ele tinha uma injunção judicial onde ele era testemunha e não conseguiu adiar mas esses dois também novamente me nomearam primeiro da lista vontade da comunidade sem titubear Augusto César diretor do além de CC aqui presente meu irmão que represente os Gadelhas veja aqui Paulo Ricardo os Vieiras os Câmaras os Bosch os Alencares tribo grande dispersa e unida que me faz lembrar a música de Chico meu pai era paulista meu avô pernambucano meu bisavô mineiro e vai por aí o que é o bom para o Brasil é reunir os territórios Angeloca quanta vida junta e misturada como pode um primeiro olhar você caloura ativista e um veterano cheio de pose revelar tanta promessa que fortuna a vida nos deu na chance do reencontro definitivo e na cessitura de um amor que é para sempre quatro anos depois continuo surpreendido com as forças e sutilezas que vem de você e vejo embevecido a doação aconchego e refinamento de sentimentos que nossos filhos e netos estão tendo meus filhos Cacá e Bia estendo a Luciana e Bruno não é por estar babando os netos que esqueço de vocês serão sempre meus garotos finalizo fazendo um agradecimento anônimo gostaria de um dia saber o nome dele porque eu já me referi a isso no discurso anterior aqui começa a vida esse depoimento de um feirante sobre o nosso Instituto Nacional de Criança e Adolescente da Mulher Fernandes Figueira nos encheu de emoção e orgulho é da vida pois que a Fiocruz trata ciência para a saúde e saúde para a qualidade de vida essa frase reverbera no olhar do cidadão o ideal expresso por Carlos Chagas que tornou-se para mim um mantra sintetizando os ideais da Fiocruz Carlos Chagas dizia não vai demorar que passemos adiante uma bela e forte ciência que faz arte em defesa da vida aí está tudo é uma ciência que não pode ser enclausurada essa instituição assinou com instituições de ciência e tecnologia como o Estudo Pastel a Welcome com grandes revistas nacionais como a Nature grandes agências de fomento como o NIH Welcome assinou um compromisso de que o conhecimento científico especialmente para responder a demandas urgentes sanitárias tem que ser passado adiante não pode ser retido não pode ser retido entre os pares não pode ser retido entre os gestores não pode ser retido para a população e a ciência como o Luiz Fernando também nos ensina ela é toda misturada com a arte com a cultura com a estética com a beleza mas nesse caso e na nossa instituição ela tem um sentido e esse sentido finaliza a frase de Carlos Chagas é uma ciência em defesa da vida é isso meus amigos que eu queria trazer para vocês é isso Nízia que eu sei que é o teu sentimento e que agora nós estamos extremamente felizes ter você à frente dessa instituição obrigado aplausos registramos a presença de José Ribamar Ferreira presidente da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência de Marco Antônio Castelo Branco diretor e presidente da Codemig e também dos presidentes das empresas com as quais a Fiocruz tem parceria que são elas Cristalha Libis Bristol Janssen Merck GSK Bionoviz BR3 Nordec e Sanofia Berth Berth Excellence E agora, a nossa presidente, doutora Nízia Trindade Lima. É muita emoção e é muita responsabilidade. São esses os sentimentos que me vêm ao ver todos vocês, ao também compartilhar a mesa com tantas autoridades, com os parlamentares, com os representantes da sociedade científica, da comunidade, da nossa instituição, os reitores. Enfim, é uma emoção muito grande. Hoje, estiveram em diferentes momentos, não sei exatamente agora, cerca de mil pessoas com esse calor do sol, mas esse grande calor humano que essa festa da democracia nos propicia. Obrigada, gente. E também quero fazer uma saudação àqueles que, não podendo estar presentes aqui, nos acompanham ativamente via web, portanto, nossa agora. Eu tomo a liberdade de chamar de agora esse espaço, apesar de não estarmos em círculo, mas imagino um grande círculo envolvendo a mesa, envolvendo todos vocês, e aqueles que à distância nos acompanham. Eu, para não me perder, eu tentei colocar no papel, vamos ver se eu consigo. Peço um pouco da paciência de vocês, porque tem mensagens que eu acho que a comunidade, não só da Fiocruz, mas de todos aqueles que acompanham o papel da nossa instituição, espero. Agradecer e abraçar a todos aqui presentes, segundo nos ensina Maria Betânia, a grande artista, em seu último e belíssimo trabalho. Agradecer, abraçar o mar e nada pedir. É isso que a presença de todos vocês e o que nos acompanham via web me impele a fazer. Envolver a todos nós num grande abraço e agradecer por esse momento. Saúde às autoridades presentes. Gostaria de mencionar o secretário de Atenção à Saúde, Francisco de Assis Figueiredo, aqui representando o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Aproveito para mencionar que o ministro Barros me telefonou hoje de manhã, dizendo que o presidente Temer o chamou para uma reunião no Palácio do Planalto, por isso ele não está presente e gostaria também de, aproveitando essa saudação mais formal, que eu peço ao secretário que transmita ao ministro Barros, reafirmar que a superação da dificuldade que envolveu minha nomeação se dá na medida em que reafirmo o meu compromisso de atuar sempre de modo institucional e com definição clara de compromisso junto ao Ministério da Saúde, como deve fazer um presidente de uma instituição do porte da Fiocruz vinculada ao Ministério. E mais, conduzirei a gestão na perspectiva de um diálogo construtivo e de defesa de nossa missão, nosso compromisso com a sociedade brasileira, com a solidariedade internacional entre os povos, que são os valores maiores que nos animam. Cumprimento também Ronald, presidente do Conselho Nacional de Saúde, uma instância fundamental na defesa do Sistema Único de Saúde e na representação de todos os setores que constroem a saúde brasileira. Aos parlamentares, fico feliz com a presença de tantos aqui presentes. Quero fazer minha saudação reafirmando um compromisso de maior aproximação da nossa instituição com o poder legislativo, tanto em nível federal como estadual e municipal. Creio que isso é fundamental para a atuação de uma instituição como a nossa e espero que possamos, então, agendar e desenvolver uma agenda de defesa dos valores e compromissos da saúde brasileira e do nosso Sistema Único de Saúde. Peço licença para, nesse momento, fazer uma saudação especial às parlamentares mulheres, às companheiras Jandira Feghali, Benedita da Silva, enfermeira Rejane. E faço essa saudação especial não apenas por ser a primeira mulher a presidir a Fiocruz, mas porque é no parlamento brasileiro que sentimos mais dificuldades para a representação das mulheres. Não é fácil a tarefa de uma mulher dirigindo uma instituição e é tão difícil uma mulher no parlamento com tudo que isso implica para suas famílias e dentro de uma cultura como a nossa, que sempre acha bonito os vários papéis das mulheres, mas não nos facilita a vida. Quero também saudar os reitores aqui presentes, Roberto Lerre, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fizemos uma agenda essa semana e daremos continuidade a uma ação de defesa da ciência e tecnologia, não só no nosso Estado, mas pensando no movimento geral dos reitores em todo o Brasil. Ao reitor João Carlos Salles, da Universidade Federal da Bahia. Muito me alega a presença do reitor, até porque meu pai é baiano, vou contar para ele, ele vai ficar feliz, porque ele não está acompanhando pela web. Também um abraço especial a Nadir Nogueira, minha colega da Universidade Federal do Piauí, representando aqui o reitor Arimatea. É muito bom nós termos esse congraçamento das universidades com institutos de pesquisa como o nosso. Também queria saudar, acho que não tem mais ninguém nesse momento, mas as lideranças religiosas que fizeram o ato de abertura. Meu filho André me ensinou que o certo é falar um ato interreligioso, não é um ato ecumênico, então não sei. Mas, enfim, esse ato interreligioso trouxe para nós um sentido de respeito, de afirmação, de convivência, de pensamentos, de crenças, que é uma das marcas que eu espero poder reafirmar ao longo dessa gestão. Então, foi uma fala de diversidade, de tolerância, de paz, tão necessária nesses tempos tão sombrios em todo o mundo, que vivemos de ruptura com práticas solidárias, de negação de direitos sociais, políticos e individuais de cidadania. Respeito à diferença, é uma das marcas da nossa gestão. Quero também saudar muito especialmente a Norma, do Projeto Marias, e com ela todos os movimentos sociais e as representações comunitárias de Manguinhos e de todo o Brasil. Mas nós estamos, a nossa sede aqui em Manguinhos, portanto é tão especial, Norma, estarmos juntos nesse momento. Saudar também Maria Fantinati, ao fazê-la, quero abraçar todos os nossos estudantes, desde que ingressam na instituição do ensino médio, na nossa Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, o nosso Poli, aos que fazem conosco a vocação científica, a iniciação científica, a residência, a especialização e a pós-graduação, porque a Fiocruz também é uma grande escola. Um agradecimento especial aos que foram meus estudantes nessa casa, já vi muitos aqui, e que seguindo os ensinamentos de Paulo Freire, muito me fizeram aprender. Gostaria também de agradecer, como fez Gadelha, a todos os ex-presidentes. Alguns não puderam estar aqui, mas mesmo assim faço meus agradecimentos. Luiz Fernando Ferreira, Akira Roma, Euclides Castilho, Eloy Garcia, Carlos Morel, Paulo Buiz e Paulo Gadelha. Infelizmente, não está mais entre nós, Herman Chatzmaier, mas também queria frisar o seu papel no processo democrático e de construção da ciência e tecnologia na Fiocruz. Tenho muito a agradecer, Paulo Gadelha, a você. A lista seria interminável, até porque foi Gadelha que me entrevistou para ingressar nesta casa. Então, não é uma referência qualquer. E compartilhamos, como ele já falou, muitos momentos. Para não me estender, eu faço agora um destaque na oportunidade que Gadelha me deu de integrar a equipe de sua gestão já no finalzinho do seu primeiro mandato, ao lado dos vice-presidentes Pedro Barbosa, Clôde Permeis, que eu vi Clôde, por aqui, Rodrigo Stable, que está aqui também, Jorge Bermudes, Valcler Rangel e a Fernando Carvalho, chefe de gabinete. A eles e a toda a equipe que compõe a presidência, meu obrigada pelo aprendizado que pude compartilhar. Particularmente, na vice-presidência de ensino de informação e comunicação, último cargo que ocupei antes da nomeação para a presidência, quero agradecer a todos que trabalharam comigo e que tiveram que segurar a onda de uma vice-presidente todo dia com novas ideias, além de acolher as ideias que vinham. Então, realmente, e no meio de campanha e tudo, é uma equipe que trabalhou com muita seriedade e sempre muito animada, que eu acho que é uma característica da nossa Fiocruz. Do mesmo modo, quero agradecer à equipe que comigo estará à frente da nova gestão. E aí eu pediria até que vocês se levantassem para que as pessoas pudessem vê-los. Manuel Barral, Marco Krieger, Marco Menezes, Mário Moreira, Rodrigo Oliveira, o atual chefe de gabinete, atual e sempre na gestão, é porque ele era vice, Valcler Rangel, Elisa Andris, da Coordenação de Comunicação Social, e também nossa querida Deolinda, na Secretaria Executiva desse gabinete, o que não é brincadeira. Queria também, a Gadelha mencionou, Paulo Busch mencionou, nós estamos também trabalhando com a perspectiva de um reforço ao gabinete e a coordenação institucional através também da criação de coordenações de ações matriciais. Não sei se todos estão aqui, acho que alguns estão, mas por conta do trabalho em relação à febre amarela, acho que Rivaldo não pôde estar aqui hoje. Está aqui? Ah, está aqui? Então, estão todos aqui, que bom. Rivaldo Venâncio, Carlos Gadelha, Carlos Maciel, Cacá e Wilson Savino. Bom que está todo mundo aqui, não faltou ninguém, que bom. E a toda equipe que nos permite, no cotidiano, realizar uma gestão de tamanha complexidade. É uma grande satisfação ter em nossa singela cerimônia a presença de ex-ministros da saúde, mas que são, sobretudo, companheiros desta jornada pela saúde. José Gomes Temporão, Agenor Souza e Arthur Quioro. Meu muito obrigada pela presença. Queria mencionar aqui, Gadelha já fez isso, mas quero reiterar, a presença de duas academias que são instâncias de consagração intelectual e científica na nossa sociedade, política também, por que não dizer, que são a Academia Nacional de Medicina, aqui representada pelo Paulo Bus, e a Academia Brasileira de Letras, representada pelo meu amigo Alberto Venancio Filho. Lembrando que Oswaldo Cruz integrou a Academia Brasileira de Letras, que sempre teve essa visão, que não eram apenas os literatos, os poetas, os ficcionistas, mas a cultura, a ciência, como parte da cultura, e Oswaldo Cruz e outros ingressaram na casa. Também queria agradecer a Otávio Velho, presidente de honra da SBPC, mandando um abraço especial, a professora Helena Nader, que esteve comigo o tempo todo nessa jornada, Otávio, a todos, através de Otávio, eu quero mencionar todas as sociedades científicas, a comunidade científica do nosso país, que tem na SBPC a sua referência de luta em defesa da ciência e tecnologia a serviço da população, da luta pela democracia, e da luta pela educação e pela divulgação científica. Não poderia deixar de mencionar aqui as associações do campo da saúde coletiva, a nossa querida Brasco, representada por Gastão Wagner, e o SEBES, que está completando, completou 40 anos, não é, Ana Tereza? É isso. E o SEBES, representado aqui por Ana Tereza. Quero também fazer um agradecimento especial a todos os gestores da Fiocruz, ao nosso conselho deliberativo, ao conselho superior, representado aqui por Eduardo Gouveia Vieira, e também a Justa, presidente do nosso sindicato. Justa, a saudar você, eu quero agradecer muito a todos os colegas, trabalhadores e trabalhadoras desta instituição, independentemente das carreiras, independentemente de suas opções, e também independentemente das opções tomadas no curso do processo eleitoral. Aqui me refiro especificamente aos que apoiaram a minha colega Tânia Araújo Jorge e aos que se abstiveram de participar do pleito. Serei presidente de todos e todas, e ao mesmo tempo dialogarei incessantemente com todas as esferas do governo, dos poderes da República e da sociedade civil. É impossível pensar uma gestão da Fiocruz nos tempos difíceis que vivemos sem esse amplo diálogo conduzido. Espero, Paulo Buz, poder realmente seguir isso que ele está falando. Espero poder seguir essa orientação de conduzir com serenidade e firmeza. Sempre com firmeza, com serenidade, não sei, vou tentar. Bom, a emoção do momento talvez esteja emprestando a essa fala um tom excessivamente pessoal. peço a compreensão de vocês, mas é impossível circunscrever nesse momento o meu depoimento a um tom formal de representação institucional. E vou fazer uma breve digressão. No dia seguinte à minha posse, após relatar o processo de nomeação ao Conselho Deliberativo, me dirigi ao quinto andar do castelo, onde não imaginei ser rainha, viu, Aninha? Mas, enfim, na imaginação, vale. Então, me dirigi ao quinto andar e, de seu esplêndido terraço, me pus a observar a cidade do Rio de Janeiro. Lá do terraço do castelo, se tem um ângulo privilegiado de observação. Desde o campus da Fiocruz, a igreja da Penha, tão forte no imaginário popular do nosso país, não só da nossa cidade. Alguns amigos aí fizeram promessas, eu falei, só não subo de joelho, pelo amor de Deus. E, além da Igreja da Penha, nós vemos o Complexo da Maré, a Ponte Rio-Niterói ao fundo, o Complexo do Alemão e a Avenida Brasil, por si, uma verdadeira metáfora da interligação da cidade com todo o país. Ou seja, desse ponto de observação do castelo, eu pensei na interligação de partes da cidade, aquilo que Zuenir Ventura denominou cidade partida, mas que, no fundo, é uma cidade de múltiplas conexões. Não é partida, mas ela tem muitas fraturas e é marcada por profundas desigualdades. Sei pelo ofício que me trouxe a essa Casa de Ciência ou de estudar a sua história como pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, que, no início do século XX, esta paisagem que hoje vemos era muito distinta. O Instituto de Manguinhos foi erguido propositalmente longe da cidade, e, pouco a pouco, especialmente a partir da década de 40 do século passado, a cidade foi chegando ao Templo da Ciência e, hoje, felizmente, a cidade e o país nos atravessam. Por isso, naquela tarde, quis olhar a cidade do alto do castelo numa espécie de metáfora sobre o nosso papel na sociedade. Depois, eu voltei lá e quis que o Peter, não sei onde está o Peter, que é o nosso fotógrafo, ah, está ali o Peter, nós temos uma equipe de fotógrafos que são verdadeiros diretores de arte, então, eu obedeço a eles, eu queria fazer uma foto lá, ele não deixou. Ele disse que meu cabelo ia ficar todo espenteado e tal, aí eu falei, está bem, vamos fazer, e tem muito sol, mas a gente ainda vai fazer essa foto, Peter. Depois dessa fala de hoje, você vai concordar comigo. Mas, ali de cima, o que eu pensei foi também nesse papel de ser esse terraço, esse ponto de observação, uma espécie de metáfora sobre o nosso papel na sociedade. Não se trata só de caminhar pelo campus da Fiocruz, se trata de um olhar para esse horizonte em que se representa também a dimensão nacional de uma instituição hoje presente em dez estados da federação. Eu estava vendo o governador do Ceará que teve que se ausentar, o governador Camilo, e também o Odorico e o reitor da Bahia, enfim, vários companheiros de outros estados, a importância de nós pensarmos que hoje, por exemplo, a Fiocruz está em quatro estados do Nordeste brasileiro, está presente em todas as regiões do país. Isso não é pouca coisa, é um patrimônio a ser respeitado e a ser muito bem trabalhado. Até logo, deputado, obrigada. Bom, no início do século passado era tudo muito diferente, mas alguns problemas persistiram. Éramos uma nação com quase 80% de analfabetos, sem acesso à saúde e desprovida dos direitos básicos de cidadania, quer políticos, civis ou sociais. Os direitos sociais no Brasil, como a gente sabe, só vem após 30. essa ausência de direitos não passou desapercebida aos fundadores da Fiocruz, entre eles, Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, e veio a ser tema constante das viagens realizadas Brasil afora, que na época era denominado Sertão Brasileiro. Então, os cientistas, Belisario Pena e Arthur Neiva, numa dessas viagens, afirmaram sobre as populações. Elas vivem abandonadas de toda e qualquer assistência, sem proteção de espécie alguma, sabendo de governos, porque eles cobram impostos de bezerros, de bois, de cavalos e burros. Então, o governo não era para dar direito, era para cobrar impostos. A questão dos direitos é uma questão central para a nossa instituição e daí a reafirmação em vários de nossos discursos da importância de afirmarmos, nesse momento, a defesa da Constituição de 1988 e do nosso Sistema Único de Saúde. Ao descortinar a paisagem, fiz também uma viagem ao tempo e me vi ingressar nesta casa há 30 anos atrás, indicada por meu amigo Marco Chormaio, acho que foi em março isso, para entrevista com Paulo Gadelha, com o objetivo de desenvolver um projeto apoiado pelo querido Ézio Cordeiro, que estava aqui também. Ah, está aqui o Ézio. Ézio Cordeiro, à época, presidente do INAMPES, o projeto Memória da Assistência Médica na Previdência Social. Era a gestão de Sérgio Aroca, um tempo de muitas ideias novas de realização de utopia democrática na saúde. Sou grata por ter podido entrar na instituição naquele momento e ter feito boa parte da minha trajetória profissional, pessoal, nesta casa. Na época, eu já era mãe de André, então, com seis anos e Márcio com três. E como tantas mulheres, tive que me desdobrar entre muitos papéis e imensas dificuldades. Mas estou aqui hoje, primeira mulher a presidir a instituição. Neste momento, quero mencionar quatro mulheres e com elas homenagear a todas nós. Maria Cecília Minayo, minha querida Eusenir Sarno, que está bem aqui na minha frente. Quero dizer a vocês que essa homenagem se deve ao papel pioneiro que elas tiveram nas suas áreas e ao ensinamento institucional que pude ter com elas, porque elas também foram das primeiras pesquisadoras a ocupar cargos de vice-presidência na instituição. Sou muito grata ao que eu pude aprender com vocês, Eusenir. Cecília, não sei se está aqui, eu acho que não. E quero homenagear mais duas mulheres. Uma delas é Carmen Lúcia Roqueche Pinto, minha querida Milu, que está... Cadê a Milu? Eu vi a Milu, está ali, Milu. Carmen Lúcia, com a Carmen Lúcia, eu quero homenagear as mulheres da geração da minha mãe, que foram mulheres que tiveram muito mais dificuldades que as mulheres da minha geração e da geração, enfim, das gerações posteriores. A Carmen Lúcia, ela é uma química com um trabalho fantástico na área de tecnologias de ambiente, foi professora na nossa Escola Nacional de Saúde Pública e, sobretudo, ela é herdeira de uma mulher grandiosa, de duas pessoas grandiosas, Roqueche Pinto, Edgar Roqueche Pinto, educador, que eu fiz muitos trabalhos e Noêmia Salles, prima de Jovita, por sua vez, mulher de Samuel Pessoa. Eu falo todo o parentesco porque era uma geração de comunistas, na época, que o comunismo era grande, o Partido Comunista era a grande entrada para os que lutavam pela paz, pela ciência, pelos direitos de cidadania no nosso país. e quero também homenagear uma mulher que não pôde vir hoje, a Mãe Beata de Manjá, que estaria no ato interreligioso. Mãe Beata, ela traz as marcas da luta das mulheres pobres e negras do nosso país, descendentes de escravos hoje, articulados no Quimilombola, em Cachoeira. Ela é, para mim, uma representação da dignidade de uma liderança espiritual e também de uma liderança política na luta pela preservação dos direitos de religiões e culturas de matriz africana. Além disso, Mãe Beata acolheu com muito carinho meu filho André e, por isso, ele a considera sempre uma segunda mãe, eu acho isso muito bonito e faço, então, essa reverência à mãe que ele escolheu. Desejo compartilhar com todos vocês, não apenas com as mulheres, todos os, esse momento, todos os que acreditam no valor do SUS, da democracia, da educação, da ciência e tecnologia como fator para o desenvolvimento econômico, social e humano. Meu aprendizado foi imenso ao longo desse tempo em que busquei integrar a vida acadêmica com o compromisso e a gestão institucional. é impossível pensar um objeto complexo como a saúde sem pensar em suas várias dimensões e estudá-la sob a perspectiva de todas as áreas do conhecimento. O biológico e o social são esferas interdependentes e só a divisão disciplinar do mundo contemporâneo não nos permite uma visão mais holística e integrada desses conhecimentos. Daí que meu mergulho na história da ciência, da saúde pública e do pensamento social, especialmente no que se refere ao Brasil, me fez pensar também como a história da saúde é uma chave importante para pensar o Brasil. Impossível pensar na saúde sem nos debruçarmos na relação entre o público e o privado. E essa foi uma chave importante para todos aqueles que se colocaram à pergunta o que faz do Brasil o Brasil com as suas riquezas, com os seus privilégios, com as suas desigualdades. E os principais estudiosos da nossa sociedade já demonstraram também que longe da visão idílica de um país onde existe paz, nossa sociedade historicamente foi e é marcada por uma extrema violência, uma violência estruturante da nossa ordem social. E a violência, vista hoje como problema de saúde pública, tem entre suas dimensões mais importantes exatamente a relação entre o público e o privado na nossa sociedade e a negação de direitos à maioria de nossa população. Assumam a presidência em um momento particularmente difícil no país e no mundo. Crise econômica, política e institucional. É fundamental a preservação dos direitos da Constituição de 88, a defesa do SUS, da democracia e da vida. Estando nossa sede no Estado do Rio de Janeiro, impossível não nos manifestarmos em defesa da qualidade de vida da nossa população, da superação da grave crise que vive o nosso Estado e, em particular, em defesa do setor público do nosso Estado, em particular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a nossa UERJ. Para mim, além de ser uma referência política incontornável, é também uma referência pessoal, porque estudei minha graduação na UERJ, sou professora na casa e, hoje, na UERJ também está sediado o IESP, o Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, Antigo IUPERJ, onde realizei meu mestrado e meu doutorado em Sociologia. Agradeço também ao IESP e ao UERJ pelo apoio que me deu em todo esse processo e manifesto aqui toda a solidariedade à nossa querida UERJ. entre tantas presenças hoje, encontrei, inclusive, ela não gosta que eu fale muito isso, mas ela era uma menina, minha professora na graduação da UERJ, Lúcia Guimarães. Muito feliz, Lúcia, de ter você aqui hoje. Tendo ingressado como pesquisadora da instituição em 87, participei da construção de um projeto institucional democrático e na visão da saúde como parte do processo de desenvolvimento econômico e social da conquista da cidadania. Nos últimos anos, a instituição cresceu, diversificou-se e ampliou seu papel na indução e implantação de políticas nos campos social e científico. Representa um projeto que reconhece o legado das gestões anteriores, como já fiz aqui, e afirma o valor da Fiocruz como instituição estratégica do Estado. Identifico-me com a perspectiva de seus fundadores, que articularam o desenvolvimento científico e tecnológico com as necessidades do país. Isso requer a combinação de compromissos claros com o atendimento às necessidades da saúde, que devem ser respondidas pelos níveis de governo, e também com a autonomia científica, fator crucial para uma instituição assentada no tripé ciência, saúde e educação. Junto a isso, o nosso papel na formulação e no pensamento crítico em saúde. A sua apropriação em termos de políticas públicas depende da consertação de todos os atores nessa mesa, mas é também o papel dessa casa e tem feito isso historicamente a produção de um pensamento crítico sobre ciência e saúde. Em tempos de crise, essa perspectiva pode, a meu ver, contribuir para encontrarmos caminhos para o futuro da sociedade com mais inclusão, justiça e cidadania. Devo dizer que há profundas mudanças ao compararmos as condições iniciais com as do início do século XX, quando foi criada a Fiocruz. O Brasil tornou-se predominantemente urbano, constituiu uma base científica e tecnológica importante, universalizou o direito à saúde e à educação, ainda que continuemos a apresentar profundas desigualdades e a negação de tantos direitos. Verificou-se também uma mudança no perfil demográfico e epidemiológico, com o progressivo envelhecimento da população e maior relevância das doenças crônicas. A Fiocruz tem acompanhado todo esse processo e deve traduzi-lo na sua agenda de pesquisa e de políticas na próxima gestão. Contudo, verifica-se também a persistência das doenças infecciosas e a sua reemergência. Em todo o planeta, constatamos a maior vulnerabilidade à erupção e à propagação global, tanto de doenças antigas como novas. O aumento de circulação de pessoas e mercadorias, mudanças de hábito e problemas ambientais, motivados pelo modelo de exploração capitalista vigente, em escala e velocidades jamais vistas, são a força motriz do que muitos cientistas chamam hoje a globalização da doença. não só por esta razão, mas também por essa, a agenda ambiental que foi tão bem desenvolvida durante a gestão de Gadelha, terá um forte, uma forte ênfase na próxima gestão. Todo esse quadro tem sido objeto de pesquisas e políticas institucionais para a Fiocruz, o que será fortalecido. As vigilâncias em saúde, um campo prioritário de ação, envolvendo suas múltiplas dimensões, saúde do trabalhador, laboratórios de referência, fortalecimento dos estudos epidemiológicos, da vigilância sanitária e junto com isso da educação e da promoção da saúde serão prioridades. Outras prioridades para o período de 2017 a 2020 compreendem o fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação. E já estamos organizando um conjunto de ações junto ao CNPq, ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação e a Secretaria de Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde com esse propósito, além de ações internas que precisamos desenvolver. No campo biomédico temos a forte tradição do Instituto Oswaldo Cruz e dos nossos institutos regionais e o grande desafio posto será, no conjunto de nossas investigações, respondermos às grandes questões colocadas pelo atual cenário da saúde sem descuidar de suas tendências, pensando também o futuro da saúde dos brasileiros e do mundo. Trataremos também de valorizar contribuições para a atenção integral à saúde, nosso papel junto às redes de atenção e nossa atuação em redes o tempo todo reforçada. Atuando em rede e valorizando o cuidado como princípio orientador, buscando reduzir a desigualdade no acesso a bens e serviços e fortalecendo nossos institutos nacionais de infectologia e de saúde da criança, da mulher e do adolescente. Eu botei a criança primeiro, mas é um ato falho porque eu tenho discutido muito política de infância. De consolidação de nosso sistema de pós-graduação, preparando-o para o futuro e iniciando novas e importantes frentes com destaque para a criação do doutorado profissional, sobre o qual já iniciamos entendimentos com a CAPES. No campo ainda da educação, vamos aprofundar nosso papel como escola de governo e saúde e a integração das ações em todos os níveis de ensino, da formação técnica de nível médio à formação de pós-graduação. Temos como referência de escola de governo e saúde o papel precursor da nossa grande escola a ENSP, em que muitas das ideias inovadoras em educação e saúde tiveram lugar e que hoje se espraiam felizmente por toda a nossa instituição. Também no campo da educação e divulgação científica, buscaremos integrar e consolidar várias das iniciativas que nos permitiram chegar ao prêmio José Reis em 2015 com muito orgulho de nossa instituição. Ao mesmo tempo, trabalharemos pela ampliação das políticas de acesso aberto ao conhecimento, estando já em preparo sob coordenação da Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação e do ICICT, a Conferência Internacional de Acesso Aberto a ser realizada na Fiocruz em outubro de 2017. Ao mesmo tempo, em que trabalharemos para a afirmação da política de comunicação em saúde aprovada ano passado, entendendo a comunicação como um bem público e um direito de cidadania. Será também ampliada a entrega à sociedade de resultados de pesquisa e produtos através de diversos programas do Ministério da Saúde. no campo do desenvolvimento tecnológico, através de seus institutos Biomanguinhos, Farmanguinhos, Instituto Carlos Chagas e de todos os institutos de pesquisa, é importante estreitarmos a cadeia de inovação e é também importante pensarmos a Fiocruz como um grande fornecedor de insumos à saúde para o Brasil, para a América Latina, para a África. Recentemente, nós estamos nos deparando com esse surto de febre amarela e foi fundamental o redemissionamento de áreas de produção em Biomanguinhos para darmos atendimento à necessidade de vacinas, ao mesmo tempo que temos reunidos todos os nossos especialistas para discutir da pesquisa à produção de vacinas, às estratégias de imunização, cumprindo assim, junto com outras instituições, o papel necessário para a rede de vigilância no país. A política de desenvolvimento tecnológico e de produção é fundamental e ela tem sido trabalhada no sentido da nacionalização de produtos estratégicos para o SUS. Foi esta inauguração, entre outras agendas e outros eventos, a inauguração do CIPBR Biomanguinhos é um marco nesse sentido. Teremos no próximo ano a nacionalização de fármacos baseados em biotecnologia, produzindo um produto de extrema relevância para anemias graves. É importante que divulguemos isso para a nossa população e é importante, e aqui me reporto a Roberto Calil, diretor do Instituto Butantan, a Júlio Félix do Tecpar e a outros, que eu não sei se o diretor da Bahia Farma está presente, eu creio que não, mas a todos os institutos públicos, produtores de insumo, a importância do nosso trabalho integrado, junto ao Ministério da Saúde, para que o Brasil se consolide ações no sentido que ainda estamos distantes de atingir, do domínio de agenda tecnológica e de redução da dependência estratégica em fármacos e medicamentos e em biotecnologia, que é um fator crucial para a soberania do nosso país. Toda essa agenda que rapidamente eu não pude descer a detalhes aqui, ela também parte de uma visão global dos objetivos do desenvolvimento sustentável e da agenda 2030, do qual o Brasil é signatário e nós na Fiocruz, em conjunto com o Conselho Nacional de Saúde e com todas as instituições do nosso campo, pretendemos ter uma agenda permanente no sentido do seu cumprimento e que isso seja uma referência para as ações no campo científico, tecnológico e de políticas sociais no Brasil. Menciono aqui a presença de Carina do ISAGES, dizendo que o cenário de cooperação internacional em bases democráticas, segundo o princípio da simetria e da cooperação estruturante dos países, é um princípio fundante das gestões de Paulo Buiz e Paulo Gadelha e continuará a ser fundamental na próxima gestão. nossa parceria será muito importante, assim como o trabalho junto à ONU e junto à Organização Pan-Americana de Saúde. Uma instituição estratégica de Estado só se constrói e se sustenta por meio do protagonismo de seus trabalhadores e trabalhadoras. Eu ouvi isso de Mahler, que foi presidente da grande conferência de Alma-Ata. Ele falou, nós descuidamos dos trabalhadores da saúde. Eu não vou descuidar dos trabalhadores que somos todos nós trabalhadores da Fiocruz. Na Fiocruz são eles os responsáveis por construir uma instituição cada vez mais comprometida com a solução dos problemas de saúde da sociedade e com o avanço da ciência, da tecnologia e da inovação. Tal responsabilidade passa pela consolidação de um modelo de gestão do trabalho que respeite, que valorize o compromisso, a qualidade e o trabalho de cada um de nós. É fundamental fortalecer e aprimorar o plano de todas as carreiras da Fiocruz. É um plano único, mas que contempla as diferentes carreiras. Promover a valorização dos trabalhadores nível médio, nível médio, desculpe, técnicos e assistentes, fortalecer a carreira de pesquisa e reconhecer as características singulares das carreiras de tecnologistas e analistas. Por isso, já solicitamos a agenda para fevereiro, junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de maneira a avançarmos na discussão sobre a RRA, o reconhecimento do resultado de aprendizagem, conforme previsto no acordo vigente com o Ministério e que foi um dos compromissos de nossa plataforma de gestão. A Fiocruz deve reconhecer ainda o direito de todos à acessibilidade. Buscamos fazer isso desde a nossa campanha e o fazemos hoje aqui, como viram. Vamos enviar esforços na formação de profissionais e na sensibilização da comunidade em favor do fortalecimento de uma cultura de inclusão e de valorização da diversidade e para isso estamos implantando o Núcleo de Acessibilidade da Fiocruz que dialoga com todo um trabalho feito nas unidades e feito pelo nosso sindicato. Promover a equidade na instituição combatendo todas as formas de intolerância e discriminação será um princípio norteador. Sejam elas discriminações decorrentes de diferenças sociais, raciais, étnicas, religiosas, de gênero ou de orientação sexual. Isso implica desenvolver ações afirmativas que contribuam para reduzir essas desigualdades. Por isso, vamos fortalecer o Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça e o Comitê de Enfrentamento à Violência e Assédio Moral no Trabalho. Além disso, ser uma presidente mulher e não olhar questões específicas da saúde da mulher seria uma contradição. Então, um olhar especial aos direitos das mulheres, ao direito à amamentação exclusiva de nossas crianças, à amamentação exclusiva de nossas crianças com a organização de salas de apoio e um ambiente que viabilize este cuidado. Não estarei sozinha para enfrentar os desafios da gestão. Contarei certamente com todos vocês, assim espero, não me abandono. e também com apoio de minha família e amigos queridos. Gadelha falou com tão propriedade da família, eu fui um pouco econômica, Gadelha, agora vou ter que crescer. E antes de falar da minha, eu quero render também uma homenagem à família Gadelha com todos os sobrenomes ditos que eu não vou lembrar, essa família extensa. Nós tivemos a oportunidade de reunir nossas famílias no finalzinho da campanha eleitoral e isso foi muito bonito, porque as famílias sofrem muito com a gente, os amigos sofrem, as famílias dos amigos, então foi muito gratificante o nosso encontro, eu queria prestar aqui meu carinho e dar meu abraço a todos vocês. Mas no caso da minha família, vamos lá, e amigos queridos que são família também. Meus filhos André e Márcio, já citados aqui, minha nora Alice, que está em casa com Bento, a bênção que me chegou em 2016. Meus irmãos Regina e Carlos, sempre presentes na minha vida, meus sobrinhos Fernando e Rodrigo, minha cunhada Maria Augusta, na bancada da família também, Deise e Fabiana, agradeço a presença de vocês, tem uma bancada da família aqui. Queria fazer também uma referência a meu pai, que não pode estar presente hoje, mas que acompanha em pensamento e certamente vai querer ler tudo, porque ele não acessa a internet, sobre tudo que aconteceu aqui hoje. Quero também fazer um agradecimento especial aos meus amigos André Botelho, Isabel Lustosa, Antônio Herculano, Fabiano Santos, presidente da Ampox, José Ricardo Ramalho, ex-presidente da Ampox e Álvaro Matida, que foram incansáveis, buscando o apoio de colegas pesquisadores de diferentes áreas, intelectuais e artistas de todo o país no processo de campanha. Também queria mencionar aqui nessa... Estou terminando, gente, está todo mundo cansado e com calor, né? Queria mencionar aqui meus compadres, Simone e Gilberto, e a querida Aninha, minha filhada, que está sentada ali no chão, já morta, descansada. Foram também presenças muito queridas ao longo desse processo. Entre as crianças e nesse universo dos amigos que são família ampliada, não posso deixar de mencionar o Martim. Cadê o Martim? Martim está ali, Martim. Martim, filho dos queridos Ricardo e Dominique, da casa de Oswaldo Cruz e do IOC. Martim construiu um castelo para mim, para que eu não desistisse. E esse castelo está guardado, Martim, bem como todos os mapas, bilhetes, guias e instruções que você me passou, mas que eu não posso revelar. Muito carinho para você, Martim. E com você eu saúdo todas as crianças que têm que viver como meus filhos viveram, a lida de pais militantes. Não é brincadeira, certo, meus filhos? Bom, pude atravessar bem os últimos meses porque teve todo esse apoio que está aqui expresso hoje, além do apoio da nossa mesa. E pude atravessar um apoio que veio das mais diferentes frentes da nossa sociedade e mesmo do exterior. E atravessei também como resultado de luz, afeto, mobilização de colegas, amigos. A campanha me trouxe muitas surpresas e palavras de incentivo e carinho que tornaram mais fácil essa travessia. Entre tantas palavras, lembro que um dia, depois de uma reunião tensa, recebi uma sugestão que me desconcertou e eu não aceitei muito bem no início, mas depois eu reavaliei. Então, essa pessoa especial me disse assim, está tudo muito bem, você fala muito bem de nossa instituição, dos nossos compromissos, das metas, mas você precisa falar mais de você, do seu papel, afinal, você merece muito respeito por seu trabalho e você tem nome e sobrenome e você tem que dizer isso. Depois de alguma hesitação, acabei por incorporar essa sugestão a uma das minhas falas e fico feliz, Guilherme, eu não sei onde você está, não estou vendo Guilherme aí, bom, enfim, e fico feliz, Guilherme, por você ter me feito lembrar de mim mesma, naquele período em que eu estava meio perdida de mim, tal compromisso com a campanha que se colocava e por sua companhia nessa jornada e nos anos que virão. assim poderei dizer como Mercedes Sousa, graças a la vida. E é dessa forma que me sinto forte para realizar o que mais quero, um trabalho à altura da Fiocruz e da sociedade. Nesse ambiente aqui também vejo companheiros da Fiocruz e de fora que há 40 anos atrás lutaram comigo na frente de luta democrática. O marco para mim, pessoal, foi a campanha de Raimundo de Oliveira e Modéstia da Silveira que infelizmente Modéstia nos deixou esse ano. Então quero fazer minha homenagem aqui a Modéstia da Silveira. Entre tantos amigos hoje, ao ver Kaique que estava por aqui também, Carlos Henrique Tibirissal de Miranda, nosso amigo Kaique, eu me lembrei daquele tempo. Eram muitas reuniões em muitos lugares, entre eles a minha casa para fazer uma campanha que felizmente fomos pé quentes, foi vitoriosa porque também a luta era grande e forte e a sociedade elegeu os dois parlamentares. Mas quero aqui fazer uma homenagem como foi feita na peça Galileu Galilei a todos aqueles que lutaram pela democracia no nosso país, um valor maior para nós e para a nossa instituição. Finalizo, me comprometendo diante de todos vocês e da sociedade brasileira, do nosso governo, da sociedade civil, que tratarei de honrar o legado de um patrimônio público expresso nas suas coleções biológicas, nos seus acervos documentais, no seu acervo arquitetônico, mas, sobretudo, no seu acervo de projetos, de ideias, de conhecimentos, de práticas e compromisso com a saúde. É esse patrimônio público material e imaterial que eu pretendo realmente respeitar, valorizar e farei tudo para estar à altura dele. Ao longo da sua trajetória de quase 117 anos, nossa instituição vem contribuindo para promover a saúde dos brasileiros e dos países com os quais cooperamos. Esse compromisso eu reafirmo aqui. Na singularidade de minha experiência profissional, encontrei na Fiocruz uma escola que traz em si a valorização da ciência como parte de um projeto civilizatório. Ampliar as conquistas sociais faz parte do ideário dos que buscam promover a ciência e a saúde como base para a efetivação dos direitos de cidadania. Este é o grande compromisso de meu mandato. O mandato que faço questão de dizer estará a serviço da sociedade brasileira, da participação entre os povos pela paz pelos direitos, pela equidade e pela soberania. Obrigada. Obrigada. Obrigada.